Boa tarde, eu sou a professora Sheila, líder do grupo de pesquisa Bromatologia e Análise de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Nós estamos hoje aqui trazendo uma ação de extensão, são ciclos de palestras da Bromatologia. É uma ação que aborda temas emergentes e de grande relevância em ciência de alimentos, com envolvimento de docentes e discentes, colaboradores do nosso grupo, além de convidados externos. Nosso objetivo é promover comunicações reflexivas e a popularização da ciência e da tecnologia. Nesse terceiro ciclo de palestras, nós trazemos hoje o tema Fraudes em Alimentos. Eu gostaria de agradecer a presença dessa equipe brilhante de palestrantes, que compõe o ciclo de hoje. O professor doutor Ricardo Morixita Vada, do IDP, a senhora Ana Lúcia de Paula Viana, do DIPOA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o senhor Glauco Bertoldo, do DIPOV, também do MAPA, a professora doutora Itizia Rio Sanches Capelasteg, da Universidade de Rovira e Vígile, e a doutora Carolina Chen Weimial Botelho, aqui da UFMG. Eu tenho certeza de que com esse time de profissionais e seus respectivos temas, nós vamos ter um debate muito rico, interdisciplinar, sobre as Fraudes em Alimentos, e que vai agregar muito para essa questão, para essa problemática. É uma honra ter esse time aqui hoje. Eu gostaria de destacar também o empenho da comissão organizadora, o Raul Monalves, a Carolina Mial, a Michele Barros, a Marina Palhares e a Ana Elisa Sandin, que resultou, mais uma vez, em uma adesão bastante expressiva ao nosso evento. Eu compartilho com vocês alguns dados sobre o perfil dos inscritos, que vão construir essa tarde de grandes trocas e reflexões com a gente. Então, nós alcançamos um total de 2.205 inscritos. Eles são de todas as unidades federativas do Brasil, com destaque para Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As principais áreas de formação, além de 12 outros países, as principais áreas de formação dos nossos inscritos incluem as ciências da saúde, agrárias, exatas e biológicas. O público feminino continua predominando nos nossos eventos, e nós temos um amplo espectro de formações. Então, temos pós-graduandos, graduandos, técnicos e estudantes de ensino médio. Bem, eu gostaria de chamar o Ramon, que é farmacêutico, doutorando em ciência de alimentos aqui no nosso programa, e que faz parte da comissão organizadora, como co-coordenador, para trazer algumas informações para vocês. Está sem áudio, Ramon. Boa tarde, pessoal. Gostaria de fazer meus agradecimentos aos palestrantes, que certamente trarão uma visão crítica, com ótimas discussões envolvendo a temática de fraudes, a fim de buscar meios de aumentar a proteção ao consumidor. Também gostaria de agradecer aos inscritos e solicito que, durante o evento, nos envie suas perguntas. Para isso, vocês deverão preencher o formulário disponível no link da descrição do vídeo no YouTube. No final de todas as palestras, algumas perguntas serão selecionadas para serem respondidas. Atenção, o certificado será emitido somente para os participantes que preencherem o formulário de avaliação do evento até às 17 horas de amanhã. Este formulário também está disponível na descrição do vídeo no YouTube. Não se esqueçam de inserir o nome completo. Desejo a todos vocês um ótimo evento. Bem, nossa programação de hoje começa muito bem. Eu gostaria de apresentar a vocês nosso primeiro palestrante, o professor doutor Ricardo Morichita Vada. Ele é doutor em Direito, Direitos Difusos e Coletivos, pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito do Consumidor no Instituto Brasiliense de Direito Público, Escola de Direito de Brasília e no Centro Universitário de Brasília. Boa tarde a todos. Professora Sheila, muito obrigado pelo convite. A todos os integrantes do painel, a doutora Ana Lúcia, doutor Glauco, a professora Itizia, a doutora Carolina, professora Carolina, todos vocês, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema, né? Eu preparei uma pequena apresentação para nos guiar aqui nesse bate-papo, né? Se a gente puder exibir aqui, eu agradeço, acho que já apareceu aqui. Então, eu fui convidado para falar sobre as fraudes em alimentos e os direitos dos nossos consumidores. Então, me sinto um pouco estranho no ninho, né? Porque eu imagino aqui, eu já vi pelo público que tem bastante gente, não necessariamente da área jurídica, então eu vou procurar trazer algumas informações que me parecem interessantes compartilhar com todos vocês, né? Antes de eu começar, eu queria fazer uma pequena provocação, né? Que eu acho que todos têm uma certa noção, mas é sempre importante a gente reiterar, né? O Brasil, ele é muito pródigo na edição de leis, né? Então, o que não nos falta são leis para combater as fraudes, para combater as enganosidades e os abusos dos nossos consumidores. Então, nós temos aí uma grande quantidade de leis, né? Seja com previsão na própria Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai trabalhar agora com vocês, e também todas as outras leis que são aplicáveis, fora os regulamentos, as portarias, as circulares. Então, a gente tem um conjunto que a gente chama normativo muito grande para cuidar de todos esses desafios que a gente tem, sobretudo quando se fala em fraude de alimentos, né? A primeira coisa que me pareceu, assim, interessante compartilhar com vocês, né? A gente sempre trabalha com a ideia de fraude, mas eu acho sempre interessante trazer um pouco de onde vem essa ideia, né? Então, se a gente olhar para o direito romano, lá atrás, você tinha essa ideia dessa expressão fraus, né? Como sendo o ardil, como sendo o embuste, essa intenção de enganar a outra pessoa. Essa ideia, ela foi caminhando, ela foi recepcionada pelo direito francês e chegou lá atrás no nosso direito brasileiro. Então, a porta de entrada aí desse conceito de fraude é desde a época do império, né? Então, o Brasil vem tratando essa discussão ou essa tutela, essa proteção legal contra a fraude há muito tempo, né? Desde a época do império, a consolidação de leis de Teixeira de Freitas já falava desse instituto. Depois, o nosso Código Civil de 16, o Código de Defesa do Consumidor em 90 e agora, recentemente, ainda não tão recente, em 2002, o nosso Código Civil. Então, a ideia da fraude sempre esteve relacionada com essa enganosidade, com esse exercício de má-fé, né? Que é exatamente o contrário da boa-fé. A boa-fé é agir com honestidade, agir com integridade, agir com lealdade, né? E a gente costuma até dizer que a boa-fé tem até um sentido reflexivo, né? Você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. A má-fé é exatamente a ausência desses elementos. É quando há uma fragmentação desses interesses, uma corrupção desses interesses e que você acaba, então, não agindo corretamente, adequadamente, lealmente, honestamente. Então, eu acho que essa é uma ideia geral que o nosso direito recepcionou. A gente costumava dizer que a ideia de fraude, de boa-fé é como a moral entra no direito, né? Porque ela estabelece um limite para esse processo. Você pode vender, você pode contratar, você pode comercializar, mas tem que ter um limite para isso. E esse limite é exatamente esse traçado por essa boa-fé, por essa lealdade, por essa integridade. E note, não é só um valor individual que se aplica apenas na relação entre dois contratantes, um consumidor e um fornecedor. Esse é um valor importante para toda a sociedade. A sociedade que trabalha, não é? Com respeito, com a valorização, com o prestígio da boa-fé, em que você pode confiar nas pessoas, é uma sociedade que se desenvolve não só melhor, mas também de uma forma mais distributiva, mais adequada. Então, note que esses valores são importantes para toda a sociedade, né? Além desse desse conceito, que é um pouco mais jurídico, né? Eu peguei a professora Cristina Lopes Barbosa da URT, que ela fala, já traz um conceito diretamente relacionado a alimentos. Então, ela traz aqui o elemento de falsificação intencional. Então, ela não é um acidente que ocorre. Ela tem aí, nesse conceito, essa intenção de você alterar o conteúdo, a identidade daquele produto ou do ingrediente, e tem uma finalidade, né? A finalidade, no final, são os ganhos econômicos. Você fralda para ganhar dinheiro. Você fralda para obter uma vantagem. Então, acho que é um elemento interessante. Em alguma medida, esse conceito, ele vai dialogar com aquilo que está previsto no Código de Defesa do consumidor. Então, essa ideia de fraude, né? Ela ocorre quando tem a má fé, você viola esse preceito da boa fé, você ofende individualmente a pessoa que comprou e foi enganada, mas ofende toda a sociedade, né? Porque você destrói valores dessa sociedade. Isso não é legal, não é bacana. E o direito, claro, vai dar uma resposta para esse processo, né? Então, uma delas, a que eu quero examinar aqui, é exatamente a relacionada ao direito do consumidor. Eu elenquei aqui algumas fraudes que são usuais, né? Você encontra isso na literatura, você encontra isso nos casos trabalhados pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e isso é bastante, digamos assim, permite essa visualização rápida. Então, esses tipos de fraude, né? Que podem ocorrer, a gente pode até ter uma gradação delas, né? Todas as vezes que essa fraude, ela, claro, envolve esse objetivo de lucrar, de ter essa apropriação desses valores, né? Indevidamente dos consumidores, mas ela também pode lesar não apenas o bolso, pode lesar a saúde e a segurança. Então, são casos mais graves. Então, quando você tem o uso de agrotóxicos irregulares, né? Ela também é uma fraude, né? Você está utilizando um agrotóxico que não é aprovado, que é proibido, não é? Ou que não foi informado. Então, olha a quantidade de possibilidades que cada uma dessas condutas vai trazendo. E se ela impacta, se ela causa dano ao consumidor, efetivamente, você tem uma resposta da tutela civil. Da tutela administrativa, não necessariamente precisa do dano, da comprovação do dano. E da penal também não. Então, notem. De acordo com a tutela que você emprega, você tem um tipo de resposta. O uso de agrotóxico irregular é um problema. A formulação de produto falso, né? Então, isso pode chegar a impactar na saúde do consumidor. O rótulo fraudulento, né? Quando você coloca uma rotulagem que não é a correta, não é a adequada, não foi aprovada, né? Quando você tem a diluição, a substituição de componentes que vão integrar o seu produto. Quando você realça artificialmente uma determinada qualidade, para que o consumidor possa comprar. E isso pode causar não só o prejuízo, digamos assim, no bolso dele, mas pode chegar a saúde e a segurança. Ou quando você faz a remoção, a alteração de componentes naturais. E aí, uma lista infindável de possibilidades, né? A gente costuma dizer, quando a gente trabalha com a vigilância, os processos de fiscalização, supervisão, a gente diz que abuso, né? Ele é sempre aquela tentativa de você pegar areia, você espreme e a areia sempre foge da sua mão. É um jogo de gato e rato. A cada dia em que você combate uma fraude, uma outra fraude nasce e assim, de uma maneira, eu diria, até criativa. Não é um problema só do Brasil, esse é um problema que nós encontramos em todo o mundo, né? Bom, olhando um pouco aqui para o nosso CDC, a gente imagina que ele tem um grande guarda-chuva, né? Que vai proteger aqui, ou vai estabelecer regras para que essas relações de consumo, a relação de compra e venda possa acontecer, né? Então, a gente costuma dizer que são três os tipos de tutela que o Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta. Então, é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Então, é o CDC, o famoso Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são três as tutelas. Uma está relacionada à tutela civil, é reparação de danos, basicamente, né? Como os consumidores, como a coletividade de consumidores pode se proteger diante da fraude, diante dessa, desse ato, né? Desleal, desse ato que viola boa-fé, que gera, que é enganoso e que gera prejuízos ao consumidor, à sua saúde, sua segurança ou ainda o seu bolso. Então, são três as modalidades. A civil, que é a reparação. A administrativa, que é quando o Estado tem a possibilidade de intervir, aplicar sanções, ter, muitas vezes, a apreensão dos produtos, ter, muitas vezes, o fechamento do estabelecimento, né? Então, há um rol extenso aí das possibilidades que a autoridade de defesa do consumidor pode se utilizar para a proteção dos nossos consumidores. Chamou isso de tutela administrativa. Vou falar um pouquinho mais na frente. E a última, que é a mais drástica, né? A gente costuma dizer que é sempre a última racionalidade, a última medida a ser aplicada, que é a tutela penal. Quando essas gravidades, né? Elas precisam ser endereçadas de uma maneira mais forte pela sociedade, você lança a mão das medidas penais. Então, é importante a gente compartilhar que o Código de Defesa do Consumidor reúne esses três tipos de tutela. A tutela administrativa, a tutela civil, que é a reparação, e a tutela penal. Então, aqui, brevemente, no tempo aqui que nós temos, eu vou compartilhar com vocês algumas ideias. Eu acho que uma... a ideia da reparação, ela é importante, né? Porque ela nos permite aqui pensar, né? Em como se... como funciona esse sistema de reparação de danos no Código de Defesa do Consumidor, né? E que vai dialogar com a fraude de alimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa compartilhar é que nós temos dois sistemas de responsabilidade. Um, para casos graves. Quando o dano é muito grave, exatamente quando eu tenho uma fraude que compromete a saúde do consumidor, a segurança do consumidor. Então, a gente considera isso um dano que extrapola o próprio produto. Uma coisa é você tomar um leite, por exemplo, dar o exemplo do leite, que eu acho que todo mundo tem aqui muito claro, dado os problemas que nós tivemos. Hoje, acho que não. Já está numa situação, espero, melhor, né? Mas na época em que eu trabalhava no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, foram quase oito anos que eu fiquei como diretor nacional, a gente enfrentou os problemas do leite, né? Então, o leite, quando ele tem água, está tudo assim, você está pagando, mas ele tem água. Você tem um prejuízo, mas é um prejuízo de natureza econômica. Agora, quando você usa o formol, ou quando você usa um outro componente que pode causar um impacto à saúde e à segurança do consumidor, não foi só o problema do leite que você não vai poder tomar, você vai ter que jogar fora o dinheiro que você perdeu. Não, você tomou, você teve uma intoxicação. Todas as vezes que o dano extrapola o próprio produto, né? Ele vai além do próprio produto, né? Você tem um regime de responsabilidade. O dano é grave, você tem um regime de responsabilidade. Se o dano é simples, é ordinário, o que você perdeu foi o dinheiro, né? Você tem outro regime de responsabilidade. Para ficar mais claro, a gente dá um exemplo, talvez, mais comum, né? Uma coisa é você comprar o celular e ele não funcionar. Ele tem algum problema no teclado, tem algum problema no molde e não funciona. O que você perdeu? Dinheiro. Então, o dano está no próprio produto, você não vai conseguir usar o produto. Esse é o dano ordinário. Tem um regime de responsabilidade para isso. O outro, você comprou o celular, além dele não funcionar, ele superaqueceu, pegou fome e te queimou. Olha, aí você tem um dano muito mais grave. E para isso, você tem um outro sistema. Então, é muito inteligente o que fez o nosso legislador, porque o dano, ele é o grande vórtice, ele atrai o regime de responsabilidade. Então, se ele é grave, né? Se ele atinge a sua saúde, se ele atinge a sua incolumidade física, psíquica, se ele causa um dano à sua segurança, a gente tem um regime de responsabilidade. Se ele atingir o seu bolso, você tem um outro regime, que é mais fácil. O regime que cuida dos casos graves, a gente chama de responsabilidade pelo fato do produto. Então, o primeiro ponto importante é que a responsabilidade é objetiva. Olha, eu não preciso ficar analisando a conduta do agente. Não importa. Ele pode ter sido diligente, ele pode ter sido negligente, ele pode ter perícia, pode ser imperido. É irrelevante. É irrelevante para esse sistema de responsabilidade. Se eu tenho esses três elementos, que é o dano grave, que é decorrente do defeito, ele tem a obrigação de reparar esse dano. Aí, a grande questão que fica para esse regime é entender que esses três elementos é o que vão determinar a responsabilização. Dano não pode ser presumido. Ninguém sofre perigo de dano. Dano tem que ser real. Ele pode ser material, pode ser moral. Ambos os danos vão ensejar uma responsabilização. Agora, é importante. Que esse dano, ele tenha sido provocado por um produto defeituoso. Aí, vocês já notaram que a grande chave para entender esse regime é entender o que é o defeito. E aqui é uma questão muito, muito importante. Dialoga diretamente com a fraude que afeta a saúde e a segurança do consumidor. Defeito, defeito, estrito senso, no sentido jurídico das relações de consumo, ele quer dizer que eu tive um problema relacionado à segurança do produto. É a violação do dever de segurança, previsto lá no artigo 8º, que vai caracterizar o defeito. E se esse defeito causar um dano, ele vai ter, aquele que causou, vai ser obrigado à reparação desse dano. E olha que curioso, o artigo 8º, né, que a gente, do Código de Defesa do Consumidor, a gente chama ele de dever geral de segurança. E tá lá estabelecido. Como regra geral, como regra geral, nenhum produto ou serviço podem acarretar riscos no mercado de consumo, né? Só que como o risco, ele é uma situação que, a rigor, até a água causa risco, né? Então, o código modulou o risco. E aí ele disse, o risco, para ser admissível, ele tem que acarretar, né? O risco tem que ser normal e previsível. Você sabe que uma sal tem sódio, que o produto que tem, o alimento que tem é muito sódio, ele é normal e previsível ter aquela consequência, né? Você pode ter o aumento de pressão, você pode ter... Então, tudo isso está dentro da normalidade, né? Agora, o que o produto não pode acarretar? Primeiro, ele não pode acarretar risco. Se ele tiver risco, o risco, ele não pode ser nem anormal e nem imprevisível. Então, não é normal você ir adquirir um celular e achar que é normal que ele possa explodir. Não é normal você comprar, por exemplo, um mel, né? E ter uma intoxicação por conta desse mel, por conta da maneira como houve a manipulação ou até a fraude. Aí vem o ponto. Se é fraudado e causa esse tipo de risco à saúde e à segurança, não é nem normal e nem imprevisível. A mesma coisa, o exemplo do leite, né? Depois você tem os alimentos, né? Por exemplo, os peixes, né? A gente viu aqui recentemente aqui em Brasília, teve um problema aqui. Então, a gente vai notando que não é normal você comprar um peixe e acreditar que é normal ser hospitalizado em decorrência disso. Quando ele foge dessa normalidade e previsibilidade prevista no artigo 8º, você tem aí caracterizado o defeito. E olha que interessante. O parágrafo 1º do artigo 12, ele ainda vai trazer, né? Dada a complexidade para se regular todos os produtos e todos os serviços, ele traz três elementos que ajudam a caracterizar esse defeito. E olha que interessante. A informação. A informação inadequada, a apresentação inadequada, por si só, pode caracterizar o defeito, se gerar um risco anormal e imprevisível. Então, quando eu tenho uma rotulagem que omite ou que diz que não tem aquele ingrediente, ele tem, ele é um alergênico, então você tem o risco advindo da própria natureza informativa. Então, teve várias operações, foram multadas as empresas quando informaram que o produto não tinha glúten, quando na verdade ele tinha glúten, né? Então, e foi até objeto de um recall, do recolhimento fato obrigatório, uma campanha de esclarecimento. É evidente, a informação por si só traz essa natureza, essa característica, essa qualificação do próprio defeito. A mesma coisa, o uso e o risco que se espera daquele produto, né? Então, muitas vezes você deixa que o consumidor faça tudo, mas nem sempre é adequado. Dependendo da situação, da manipulação, é fundamental que esse uso e esse risco seja considerado para que o consumidor não sofra o dano e, portanto, o seu produto seja considerado defeituoso. E a época tem outro papel muito relevante. Se já aconteceu, eu tive o precedente do acidente, é evidente que deveria ter sido adotado uma medida preventiva e que ele tenha sido retirado, esse risco tenha sido retirado. Se ele já aconteceu e volta a acontecer novamente porque ninguém fez absolutamente nada, não tenho dúvida que o produto, ele é um produto defeituoso. Então, defeito tem a ver com saúde e segurança, né? Então, a gente tem vários casos ali, só citando, né? Tem um rol aí na literatura, né? A professora Castro fala aqui de vários produtos, né? Os que são mais fraudados, ela fala do azeite, fala do peixe, fala dos produtos vegetais com denominações de orgânico, aqui, aquele greenwash, né? Você dá uma lavada para tentar se parecer amigo do meio ambiente e não é nada disso, é só fraude mesmo, isso é um tipo de fraude. O leite, os grãos, mel, o café, chás, especiarias, vinhos, sucos de fruto, é infindável a quantidade de possibilidades que a gente tem. É sempre importante lembrar, por causa do conceito que muitas vezes é trabalhado na área de saúde, mas que não é necessariamente um pré-requisito, né? Na discussão jurídica. Então, note, a informação e apresentação, ela é uma condição muito objetiva, ela é imposta pela lei. O descumprimento da lei já viola a boa-fé. Então, a boa-fé não tem só um sentido subjetivo. Ah, porque eu tive a intenção de lesar, eu tive a intenção de fazer isso para obter o ganho. Não, não é necessário, não é algo necessário. No âmbito do pós-defesa do consumidor, o simples descumprimento do dever legal cria a violação do que a gente chama da boa-fé objetiva. Daí, por exemplo, uma rotulagem com informação enganosa, ainda que a pessoa não tenha a intenção, ela descumpriu a lei, descumpriu a regra estabelecida e já violou, então, esse sentido de boa-fé, né? Então, olhando para os casos mais simples, que são os casos de vício, aqui ninguém morreu, não teve nenhum tipo de impacto à saúde e à segurança do consumidor, a gente vê que o que determina a responsabilização é, na verdade, o vício. E o que é o vício? O vício é quando eu tenho um problema de qualidade, quando eu tenho um problema de quantidade ou de informação. Quando eu vendo alguma coisa que é diferente daquilo que eu entrego, é vício de informação e seja a possibilidade do consumidor se reparar. Agora, o que é muito interessante, a qualidade, eu tenho uma classificação da qualidade no código, né? Então, eu tenho uma classificação do produto que tem um vício de qualidade que a gente chama de impróprio e eu tenho a definição dele. Aí, vocês vão ver que o produto impróprio no 18, parágrafo 6º, inciso 2, é o produto que está deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, é tudo aquilo que a gente está falando. Então, é uma condição objetiva. Ah, mas ele precisa ter sofrido dano, ter passado mal? Se ele passou mal, não é esse o regime de responsabilidade, é o outro, o previsto no artigo 12. Aqui, ele comprou e não consumiu, ele só perdeu o dinheiro, mas, objetivamente, é um rol extenso do que a gente considera como sendo um produto viciado, né? Todas essas formas, é possível uma reparação individual e é possível uma ação coletiva para a reparação dos danos desses consumidores. Aqui, tem um dado que é muito relevante, a gente precisa olhar novamente para a estrutura das ações coletivas, porque no Brasil a gente costuma propor uma ação coletiva para resolver problemas individuais. Então, é uma reunião de pedidos individuais. O que a gente tem hoje é o desafio de adotar uma outra discussão. Então, lá, desde a década de 60 nos Estados Unidos, a gente utiliza as ações coletivas, do que a gente chama, para as ações estruturais. Por que você comercializou um produto fraudado, né? Onde é que está a causa raiz desse problema? Qual é o ganho que você teve? Não adianta só devolver o dinheiro para o consumidor, tem que ter uma medida para que você nunca mais faça isso. Então, são sempre medidas de natureza estrutural, tem ferramenta jurídica para isso, né? De outro lado, aqui já concluindo, a tutela administrativa é feita pelos PROCONs, todos os estados brasileiros têm PROCONs, todos, inclusive o Distrito Federal, e são multas que vão, por exemplo, é a sanção mais prática, é a multa, que vai de 800 reais a 10 milhões de reais, né? O que você pode punir? Você pode punir por colocar um produto que tenha, tenha sido fraudado, ele seja nocivo e perigoso, tem várias autuações e multas já aplicadas nesse sentido, é o 39.5, 39.8, e pode punir também, porque a oferta e a publicidade foram enganosas, né? Todas as vezes que você engana o consumidor per se, já é uma irregularidade. Aqui é importante a gente lembrar que a gente já discute hoje várias modalidades de regulação, supervisão e fiscalização, né? A mais comum é comando e controle, descumpriu a autua, multa, a mais sofisticada, que é o que a gente tem hoje. É importante dialogar, firmar compromissos, e mais do que aplicar sanção, é corrigir a conduta lesiva, é atacar o mal pela raiz. Qual é a fonte geradora, a razão por que aconteceu essa fraude e esse problema? Não é simples, a gente está numa sociedade complexa, né? A gente sabe que muitas fraudes, elas vêm com a tentativa de sobreviver, de ter o ganho, principalmente do pequeno, microprodutor, e é também acompanhada de desinformação. A gente sabe da importância da informação, né? Na composição, para se estabelecer os limites do que pode ser aceito ou não, e, portanto, para se evitar as ações da nossa. Para isso, a sociedade pode e deve ajudar, não é só o Estado, os consumidores, na medida em que tem informação, também podem ajudar, mas a sociedade também pode, a academia também pode, além do próprio mercado. É importante construir agenda e levar adiante essas atividades. Por último, lembrando também que a não informação, a informação falsa ou enganosa, ou seja, a fraude, ela tem uma tutela muito forte no Código de Defesa do Consumidor. É crime, é crime. E aí vem a pena de detenção de três meses e um ano, mais a multa. Então, para esses casos graves. Aquele que patrocinar também, aquele que está patrocinando essa fraude, também corre no crime. Agora, se ele foi praticado na modalidade culposa, então, não teve a intenção de lesar, mas teve a conduta culposa, foi negligente. Não, ele lida com alimentos, ele tinha que ter um cuidado, mas ele foi negligente, ele descumpriu uma regra. É culposo. A pena é de um a seis meses. Como vocês podem ver, é bem menor do que o tipo doloso, né? Não é sempre e nem é a melhor medida a tutela penal, mas é o que nós temos hoje no nosso ordenamento. Então, com isso aqui, cumprindo o tempo aqui, espero não ter estourado o meu tempo, eu quero agradecer mais uma vez o convite e quero me colocar aqui à disposição aqui para as perguntas. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, doutor Ricardo Morichita, pela excelente palestra, extremamente esclarecedora. As perguntas destinadas a ele devem ser enviadas, então, via formulário. O link está disponível na descrição do vídeo no YouTube. Eu gostaria de prosseguir apresentando nossa segunda palestrante. É a senhora Ana Lúcia de Paula Viana. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, auditora fiscal federal agropecuária e diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mata. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Gostaria de saudar aos meus companheiros de evento, né, doutor Ricardo, doutor Glauco, que é meu colega de Ministério da Agricultura, também é diretor aqui do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, a doutora Itziar, a doutora Carolina. Gostaria de agradecer à comissão organizadora na pessoa da professora Sheila pelo convite. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do papel da inspeção e da fiscalização da prevenção de fraude de produtos de origem animal. Então, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ele é um dos departamentos técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Ele é responsável pela inspeção de produtos de origem animal e também pela fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. Então, para produtos de origem animal, nós temos o Serviço de Inspeção Federal, que é o selinho que vai em todos os produtos de origem animal, dando a garantia de que aquele produto, ele foi devidamente inspecionado e é que ele está apto a circular dentro das fronteiras do Brasil e também de ser exportado para outros países com os quais o Brasil tem acordo sanitário de comercialização dos seus produtos. O CIF, ele tem mais de 100 anos, é um selo reconhecido, respeitável e que acessa mais de 150 países. Os serviços de inspeção de produtos de origem animal, eles atuam nos estados, eles são organizados em 11 regionais que são responsáveis pela gestão de pessoal e também da fiscalização, da organização da fiscalização, tanto de estabelecimentos que são registrados no DIPOA para fornecimento de alimentos para consumo humano, mas também para consumo dos animais e são responsáveis pelo CIF. Atualmente, a gente tem 3.338 estabelecimentos fabricantes de produtos de origem animal registrados no DIPOA e distribuídos pelas unidades da federação. E temos ainda 3.128 estabelecimentos registrados para produção de alimentação animal. E qual que é o papel da indústria nessa produção, nas garantias? Qual que é o papel do governo? Hoje, a gente vem trabalhando cada vez mais com a definição de responsabilidade. A quem que compete cada papel? A indústria, ela compete garantir a qualidade dos seus processos e dos seus produtos. Como? Por meio do desenvolvimento de programas de autocontrole, sua devida implementação, manutenção e monitoramento, visando assegurar a qualidade higiênica e sanitária dos produtos por ela produzidos. E ao governo? O que compete ao governo? Verificar o cumprimento da legislação, por meio da avaliação dos programas de autocontrole que são implementados pelos estabelecimentos e também por meio daquelas verificações oficiais que são de inspeção tradicional, que são a inspeção pós-mortem, a inspeção anti-mortem, a coleta de amostras, os programas, implementação de programas de conformidade de produtos de origem animal, os programas de combate à fraude, programas de conformidade com relação aos resíduos e contaminantes e a certificação sanitária internacional. Então, ao longo desses anos, os programas de, o marco regulatório que rege as questões de inspeção, eles vêm sendo atualizados. Em 2017, nós tivemos a publicação do Decreto 9.013, que aprovou o regulamento industrial, de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, o RISPO-A, que não tinha uma atualização completa desde 1950. E no decreto, com a publicação, a gente estabeleceu como que deveria ser a frequência de fiscalização dos estabelecimentos. Os estabelecimentos submetidos a regime de inspeção permanente, ele tem uma, precisa que tenha uma equipe oficial atuando no estabelecimento, especificamente nas atividades de inspeção antimortem e pós-mortem, durante todo esse período. Os demais estabelecimentos, eles são submetidos ao regime de inspeção periódica, de acordo com o volume produzido, tipo de produto, risco daquele produto que está sendo produzido, e histórico de atendimento ou não à legislação nacional pertinente. Isso tudo com base na definição de responsabilidade. Porque sempre lembrando, ao serviço oficial, compete as garantias de verificar o atendimento da legislação. E ao estabelecimento que é responsável pelaquela produção, fazer tudo, produzir o seu produto dentro das regras nacionais, e se, porventura, aquele estabelecimento for habilitado à exportação, ele também tem que atender às regras dos países importadores. E ainda, no decreto, ele trouxe as definições muito importantes, que são das medidas cautelares. Que sempre que houver uma suspeita de que um produto de origem animal, ele possa representar um risco, tanto para a saúde pública, tanto ou tiver sido adulterado, o Ministério da Agricultura, deverá, né, irá adotar medidas, tanto isoladas ou cumulativamente, das medidas cautelares, que preveem a apreensão do produto, apreensão de acotulagem, apreensão de embalagem, suspensão provisória de uma linha de fabricação, ou do processo de fabricação, coleta de produtos para a realização de análise laboratorial, e determinar, ou, né, e ou determinar que a empresa realize e coleta de produtos para a realização de análises laboratoriais, que podem, né, ser realizadas em laboratórios próprios, sempre observando o disposto no artigo 475, que prevê que as empresas devem ter, ser feito uma avaliação estatística, para determinar quais tipos de análises que deverão ser realizadas, qual que deve ser o tamanho amostral, e qual que é a metodologia de análise que deve ser aplicada para averiguar aquele tipo de produto e aquele tipo de não conformidade que a gente tem suspeita ou se tem a evidência. Então, entrando em específico, né, no tema do nosso, nesse nosso, nesse nosso, nessa nossa palestra, é o combate à fraude dos produtos de origem animal. Então, a gente atua sempre que as empresas cujos resultados de análise indiquem suspeitas de fraude ou de descumprimento de regulamentos técnicos. Ou, no caso de empresas que, durante a inspeção de rotina, supervisão ou auditoria, apresentem não conformidades com relação, com referência ao atendimento de padrões regulamentares. Hoje, a grande gama de produtos que são produzidos no âmbito do CIF, eles têm regulamento técnico de identidade e qualidade. Logo, eles têm os padrões específicos que devem ser atendidos durante o seu processo de fabricação. Quando nós constatamos o não atendimento daquele padrão, ou durante uma visita em loco na planta, durante a fiscalização, ou auditoria, ou supervisão, como já foi comentado, a gente pode determinar a adoção de medidas cautelares, que prevê a apreensão dos produtos, de rótulo ou embalagem, suspensão de linha, coleta de amostra, e determinar que a empresa realize uma coleta e amostragem dos seus produtos. E é importante frisar que, mesmo que seja constatada a não conformidade, compete o estabelecimento a fazer o recolhimento, o recolhimento cautelar, daquela produção que foi exposta ao comércio e não atendimento aos requisitos, seja dos regulamentos técnicos, caso cause um risco à saúde pública ou à integridade econômica do consumidor. Então, o DIPO-A, desde 2014, tem os programas de avaliação de conformidade de produtos de origem animal, o PACPOA. Em 2014, com base em um delineamento de planos amostrais, de coletas físicas, de amostras físicas, fiscais, desculpa, fiscais de produtos de origem animal, e avaliação de parâmetros microbiológicos e fisico-químicos, para avaliar a identidade, qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal. Avaliando esses resultados, sempre com foco nos produtos e nos estabelecimentos, com maior risco de não conformidade. E a cada ano, desde 2014, vem se coletando mais de 8.200 amostras, que já geraram mais de 38 mil análises laboratoriais. Porque em uma amostra, a gente pode fazer várias análises, buscando vários, analisando vários parâmetros. Então, isso não quer dizer que antes de 2014, não se tinha nenhum tipo de controle. se tinha, sempre se teve, sempre foram-se realizadas muitas amostras dos produtos de origem animal, no âmbito do CIF, para poder fazer essa avaliação de conformidade com relação à inocuidade, identidade e qualidade. Porém, em 2014, a gente passou a fazer isso usando uma base estatística, do histórico que já se tinha, e com base naquele tipo de produto que era fabricado pelos estabelecimentos. e hoje, desde 2014, a gente tem uma avaliação em média de conformidade dos produtos de origem animal produzidos no âmbito do Brasil, de 90% de conformidade para análises microbiológicas, e 82,1% em análises fisico-químicas. Então, mensalmente, os produtos são sorteados, né, e são remetidos para laboratórios da rede do MAPA, que são os LFDAs, que fazem essas análises do serviço oficial, são as amostras fiscais. Então, ainda, né, falando desse histórico, em 2017, a gente instituiu essa avaliação, estendeu essa avaliação de conformidade de produto, também para os produtos importados, né, que são produzidos em outros estabelecimentos fora do Brasil, e que são importados. Antes, a gente só fazia as análises dos nossos produtos nacionais, e com o amadurecimento do nosso programa, a gente pode fazer a inclusão também desses produtos que nós importamos de outros países. Sempre buscando avaliar conformidades com os requisitos do Brasil, né, e a identidade e qualidade e a inocuidade desses produtos. além disso, né, do nosso programa, né, do nosso PACPOA, nós temos também ações de combate a fraudes e as nossas operações, né, então, a gente tem ações para verificar a possível adição de conservantes na manteiga, tá, que foi realizada a primeira vez em 2015, onde nós percebemos que 51% das amostras coletadas apresentavam resultados em conformidade, então, significa que 49%, 48% estavam não conformes, um número muito alto dentro do esperado. Então, foi constatado o uso de conservantes, né, não permitidos, como o ácido sórbico, a natamicina e o ácido benzoico. Em 2016, a gente seguiu fazendo essa mesma ação, né, e já se constatou que 88% estavam conformes, então, a gente teve uma minoria, né, dessa produção, conseguiu, demonstra que quando a gente consegue fazer uma ação para combater, a gente acaba coibindo, né, a recorrência dessas ações com o objetivo de fraudar os produtos, e isso levou à inclusão dessa pesquisa, desses conservantes não permitidos na nossa rotina do nosso programa de avaliação de conformidade de produtos. Então, a gente incluiu essa pesquisa, né, de uso de conservantes na manteiga do nosso PACPOR, na nossa rotina de análise. Além disso, também, em 2015, a gente fez uma outra ação, que era a mistura de quicota ao queijo Minas Frescal e ao queijo Minas Frescal Light. E já em 2000, e das coletas, né, do número de 23 coletas analisadas, a gente identificou que apenas uma, né, estava com, contava com a presença de beta-lactoglobulina. Ainda, né, nas ações de combate à fraude, pesquisas de lactose em produtos lácteos rotulados como zero lactose e ou como sem lactose. Foram analisadas 107 amostras de 2016, foram 13 produtos lácteos pesquisados, produzidos por 31 estabelecimentos registrados no CIF. Felizmente, 100% das amostras atendiam ao previsto na legislação. Então, essa operação, né, saiu até uma notícia, né, no canal rural à época, informando que a operação que o Ministério da Agricultura tinha realizado, todos os produtos zero lactose atendiam ao previsto na legislação nacional. Também, a gente faz pesquisa, né, de conservante em queijo ralado, em doce de leite, buscando, né, a quantificação do uso de conservante ácido sóbico ou de seus sais, né, o sorbato de sódio, de cálcio ou de potássio, para verificar o atendimento aos limites estabelecidos em legislação. Então, dessas coletas que foram realizadas de 32 amostras, apenas 43,75% apresentavam conformidade, e com relação ao doce de leite, 76% apresentavam conformidade. É importante ressaltar que todas essas ações de combate à fraude, quando constatadas não conformidades, elas geram as medidas cautelares que eu já mencionei para vocês. Então, os estabelecimentos, eles são devidamente notificados, eles precisam adotar todas as medidas para comprovar para o serviço oficial que essa não conformidade, elas foram sanadas e que elas não vão e as medidas preventivas para evitar a recorrência dessas fraudes, né, evitar a recorrência dessas fraudes. Então, o estabelecimento fica nessa medida cautelar, né, até que essa causa cesse, né, então ele precisa expedir o produto, ele passa por um período de expedição de produto condicionada a resultado conforme de análise, até que a gente, o estabelecimento consiga comprovar que conseguiu restabelecer o controle do seu processo produtivo. Ainda em combate, ações de combate à fraude no leite, que são muito comuns, né, ainda, embora a gente tenha atuado fortemente com relação para coibir essa problemática. Então, adição de soro de leite, adição de açúcares, adição de sais, conservantes e, dentre outras substâncias proibidas. Então, o serviço oficial atua sempre na verificação oficial, avaliando o cadastro dos produtores, avaliando os programas de melhoria de qualidade do leite. nós temos a Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do Leite, da RBQL, que faz uma avaliação da composição centesimal do leite, da contagem de células somáticas, contagem padrão de placas, que é o CPP. Então, nesse, no decorrer dos anos, no total de amostras, sempre se tem uma, a gente, felizmente, observa sempre uma evolução dessas qualidades, dessa qualidade, né, das análises, e dão atendimento dos padrões previstos nas regras nacionais, né. Com relação ao monitoramento, né, vocês podem observar nos resultados que se tem, é sempre, a tendência é sempre ter uma melhoria, tá, em alguns momentos, por algum caso específico, a gente tem uma queda, mas o serviço oficial, sempre que notificado, notifica, recebe o resultado, notifica o estabelecimento, e ele, obrigatoriamente, tem que apresentar um plano, né, um plano de ação, é, pra prevenir, né, tanto pra corrigir aquela, essa não conformidade, e pra prevenir a recorrência dessa não conformidade. outras ações, pesquisa de leite de vaca em produtos lácteos rotulados como sendo elaborados com leite de búfala, então, a gente pesquisa, faz pesquisa em mussarela, de búfala, queijo burrata, requeijão de leite de búfala, faz pesquisa de DNA por RT-PCR, e 81% dessas 21 amostras coletadas, elas deram um resultado em conformidade. Adição de óleo vegetal em substituição à gordura láctea, 90% das amostras apresentaram, né, resultado em conformidade. Outra ação de combate à fraude muito importante que o Ministério da Agricultura adota é a pesquisa de DNA para identificação de troca de espécies de pescado. Essa demanda foi uma demanda de operações policiais, então, foi estabelecida a metodologia de análise para pesquisa de DNA, e no longo dos anos que são feitas essas operações, né, de combate à fraude, operação Semana Santa, a gente vem observado sempre, felizmente, uma melhoria, né, dessa, dessa, dessa fraude, a gente vem com essas análises, com essa, com a fiscalização, conseguindo, conseguindo coibir essa, essa, essa fraude que era bem comum, que era a troca de espécie, de uma espécie utilizando uma espécie de menor valor, é, substituindo por uma, substituindo uma espécie de maior valor para uma espécie de menor valor. Então, essa operação é bem, é bem, é muito divulgada, a gente vem fazendo com o FAIS, né, anualmente, sempre próxima à Semana Santa, para garantir aquele produto que vai ser exposto à comercialização, até aquele mesmo que o, que o consumidor está comprando. É, e ainda, né, a gente, né, as ações, as operações interinstitucionais, né, a gente teve a operação Carme Fraca em 2017, aonde, uma das denúncias era que era utilizado, né, era o ácido sóbico, né, acima do limite permitido, e, inclusive, em produtos aonde não era permitido o seu uso. Então, a gente, foi realizado várias coletas para a realização de amostra de produtos, verificando parâmetros não só fisicoquímicos, mas também microbiológicos. Então, da operação, a gente teve que 89% das amostras apresentavam resultados conformes, seja por parâmetros fisicoquímicos e microbiológicos, 9% apresentavam excesso de amido ou água acima do limite permitido na carcaça de frango ou uso de ácido sóbico em produtos que não eram permitidos. E 1,1% das amostras apresentaram não conformidade com relação a parâmetros microbiológicos. além disso, outras operações que tiveram bastante repercussão foi a operação Ouro Branco em 2017 em conjunto com o MAPA e a Polícia Federal que o caso era adição de soro e reconstituinte de intensidade e crioscopia. As consequências dessa operação Ouro Branco foi a criação do modelo de medida cautelar, a criação do sequale e as análises de CMP e validação de novas metodologias. Todas essas operações elas acabam que empurram o serviço oficial a estabelecer ou validar novas metodologias para poder ser capaz de verificar, de identificar esses outros esses outros tipos de adulteração que vão sendo aprimorados. Então, a cada operação a gente se depara com um problema e a gente precisa estabelecer ferramentas, ter novos critérios, estabelecer novas metodologias para que a gente consiga ser capaz de detectar aquele problema e poder corrigir. Então, ainda em 2008 a gente teve uma outra operação em conjunto o mapa com a Polícia Federal que foi a Operação Lactose que era a adulteração do leite em pó nas quais foram apreendidas mais de 200 toneladas de produtos e embalagens. Teve também a Operação Vacatolada e com todas elas em conjunto com a Polícia Federal. A Operação Poseidon que foi de pescado. A Operação Trípoli que era adição de um aditivo e no pescado e a Operação FUBU. E um grande parceiro do TIPOA mas também dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária são os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária que são os laboratórios oficiais que possuem uma grande importância no combate à fraude porque são eles que desenvolvem e validam as metodologias que nos permitem sempre coibir as irregularidades. Os métodos laboratórios são todos esses métodos laboratoriais que são desenvolvidos eles são devidamente incorporados aos programas de fiscalização e controle dos produtos. Então esse processo é sempre muito dinâmico. A gente cada vez que se depara com alguma possibilidade de irregularidade com a possibilidade de utilização de um produto novo ou alguma denúncia a gente em conjunto com a SEGAL que é a coordenação de laboratorial aqui da Secretaria de Defesa Agropecuária faz a demanda de que precisa estabelecer uma metodologia para identificar ou aquele produto que está sendo adicionado o mais rápido possível para que nos ajude na fiscalização e no controle dos produtos. anualmente o DIPOA publica os resultados dos programas de conformidade dos programas de redução de patógeno e do programa nacional de controle de resíduos e contaminantes por meio do anuário. Então ele pode ser identificado localizado no sítio eletrônico do mapa conforme está disponível aí nesse endereço eletrônico na aba do DIPOA na área do DIPOA. Então esse programa ele é muito importante para a sociedade porque ele dá um panorama ele dá um panorama da condição higiênico-sanitária de identidade e qualidade e de inocuidade dos produtos de origem animal que são fabricados no CIF e que são expostos ao consumo humano aqui não só no Brasil mas também que são exportados. Nós estamos trabalhando internamente para fazer uma ampliação desse controle desse programa de controle de alimentos de produtos de origem animal do Opaquipoa também do programa de redução de patógeno e do programa de de resíduos e contaminantes para os produtos de outras instâncias de fiscalização. Então em breve não só os produtos do CIF serão analisados serão parte do Opaquipoa os outros produtos que são produzidos no âmbito de inspeção municipal e de inspeção estadual também integrarão ao programa de controle dos alimentos de produtos de origem animal independente de se for aderido ao CISB ou não ele vai fazer parte desse controle também o que é muito importante para garantir do produto que é disponibilizado para consumo no Brasil e além disso os produtos de origem animal de outras instâncias eles já fazem parte do escopo de fiscalização no momento das ações de combate a fraude então sempre que se vai fazer coleta de um pescado para pesquisa de DNA a gente não só coleta do CIF a gente também coleta importado e também produtos de outras instâncias inspeção estadual e inspeção municipal e assim a gente faz com leite sempre que for de combate a fraude no caso mas para conformidade a gente vai incluir essas outras instâncias também nos programas nacionais do Ministério da Agricultura então era isso o mapa o DIPOA a nossa equipe está à disposição para esclarecer sempre todas as dúvidas para receber as denúncias responder todos os questionamentos que também que se fizerem necessários eu gostaria de agradecer a senhora Ana Lúcia de Paula Viana pela brilhante palestra foi excelente na descrição do vídeo aqui no YouTube está disponível um link para enviar das perguntas aproveitem essa oportunidade agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre o nosso terceiro palestrante o senhor Glauco Bertoldo ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná tem especialização em ciência de dados na Universidade Presbiteriana Mackenzie em tecnologia e produção de fertilizantes na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ele é auditor fiscal federal agropecuário e diretor do departamento de inspeção de produtos de origem vegetal do mapa bom primeiramente muito obrigado Sheila pelo convite me sinto honrado de poder participar do evento tão importante e explicar um pouco das ações do departamento de inspeção de produtos de origem vegetal aqui para o nosso público agradecer também aos demais panelistas pelas aulas que estamos tendo o doutor Ricardo sempre muito difícil falar depois da doutora Ana que tem um conhecimento muito grande e toca com bastante brilhantismo do departamento especial de produtos de origem animal e nós aqui o análogo do departamento especial de produtos de origem vegetal nós tentamos caminhar no mesmo ritmo e dar uma resposta para a sociedade também igualmente através das medidas que eu vou elencar a partir de agora eu posso ser um pouco repetitivo nas coisas que a doutora Ana comentou mas acho que é importante a gente contextualizar a nossa atuação a partir do nosso regramento e como é que nós estamos aderidos a toda essa cadeia de envolvidos no combate a fraude na disponibilização de um produto apto a ser consumido seguro a ser consumido pela nossa população e cada um com sua devida responsabilidade então pensando no papel do Ministério da Agricultura do papel do departamento de inspeção de produtos de vegetal se eu pudesse resumir a palestra numa fase só seria se manter atualizado para poder detectar as modalidades de fraude e tomar as ações punitivas bem como antever possíveis fraudes e impedir que ocorram então se fosse tão simples assim eu poderia simplesmente acabar a apresentação nesse momento mas como a gente vai ver não é tão simples assim como o doutor Ricardo comentou na apresentação dele os fraudadores também eles estão aprendendo e estão se desenvolvendo e estão se aprimorando cada vez mais então é uma é uma luta contínua que nós temos que ter contra esse mal que nos atinge bom nos objetivos estratégicos do mapa pegando nosso planejamento estratégico nós temos como um dos objetivos estratégicos assegurar abastecimento e acesso da população brasileira alimentos e produtos agropecuários de qualidade diversificados e seguros ao consumo então a nossa atuação encontra abrigo nesse objetivo estratégico do Ministério da Agricultura e também nós estamos sob a edge de uma lei de política agrícola que dentro das atribuições da política agrícola é assegurar a qualidade dos produtos de origem vegetal agropecuária seus derivados resíduos de valor econômico e promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção desses em relação a práticas desleais e a risco de doenças e pragas exóticas no país então ele tem uma relação muito forte com o que o doutor Ricardo comentou da defesa do consumidor e também nós estamos muito interessados não só ao consumidor mas também a uma competição uma concorrência leal entre os agentes que produzem que manipulam que distribuem esses produtos estão concorrendo pelo mesmo público às vezes em condições desiguais e nós tentamos não deixar que isso ocorra bom e a política agrícola ela pode ser se valer de diversos instrumentos para serem implementadas então dentre todos esses instrumentos essas ferramentas da política agrícola que estão elencadas na apresentação eu dou destaque aqui para a defesa agropecuária que é onde nós estamos inseridos e é onde é o nosso papel fazer fazer a questão da execução claro que vocês veem ali a pesquisa ela é igualmente importante a defesa agropecuária só que daí acaba escapando da nossa responsabilidade então nós fomentamos ajudamos incentivamos a pesquisa mas ela acaba sendo um outro eixo de atuação da política agrícola a formação a educação os investimentos então são uma série de instrumentos que são igualmente importantes mas a defesa agropecuária será dada destaque a partir de agora e dentro do objetivo da defesa agropecuária é mais uma vez colocado a identidade e a segurança higienico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores então esse regramento ele vem se confirmando ele vem cada vez mais forte para a gente realmente ter esse objetivo claro na nossa atuação da proteção dos nossos consumidores e na busca da identidade e segurança dos alimentos e por fim a Secretaria de Defesa Agropecuária compete planejar normatizar coordenar subvencionar fiscalizar as atividades referentes de defesa agropecuária inclusive quanto a alimentos produtos e derivados e subprodutos de origem vegetal então nós temos todo esse regramento e daí o Ministério da Agricultura através das associações de fiscalização das associações de planejamento de coordenação das instâncias de fiscalização muito importante aqui a normatização então como que a gente coloca isso nas nossas leis e regulamentos e instrumentos infralegais que precisam ser estabelecidos para que a nossa ação seja efetiva tudo isso está na competência aqui da Secretaria da Defesa Agropecuária e nós executamos aqui da melhor maneira possível aqui a gente faz uma provocação do que evidente é uma provocação uma brincadeira mas enfim se fosse uma verdade não seria uma coisa tão ruim então como a doutora Ana comentou agora se o leite viesse só da vaca e se o vinho viesse só da uva eu estaria contente e a gente estaria bastante feliz aqui e não teria talvez discutido tanto esse tema mas como isso acaba não se confirmando essa brincadeira a gente precisa ter uma atuação bastante forte em relação a isso então dentro da política agrícola como eu coloquei para vocês que é o ministério que é o nosso órgão responsável pela implementação da política agrícola nós temos dentro as atividades da defesa agropecuária que são realizadas pela Secretaria de Defesa Agropecuária dentro da defesa agropecuária nós temos a inspeção de produtos de sujeito vegetal aqui de responsabilidade no nosso departamento de inspeção de produtos de sujeito vegetal e o nosso departamento é dividido em duas coordenações gerais uma que trata de vinhos e bebidas e eu já explico porque é vinhos e bebidas e outra que trata de padronização e classificação vegetal que é a nossa coordenação geral da qualidade vegetal além disso nós contamos com todos os nossos braços executores nos estados através da superintendência federais de agricultura e também com a implementação do sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem vegetal então através do SUASA o sistema único de atenção à sanidade agropecuária nós estamos implementando e formando justamente o conceito de um sistema para que a gente possa cada vez mais incluir estados consórcios de municípios e municípios nessa rede de atuação para fiscalização para combate a fraude envolvendo todas as esferas administrativas aqui do nosso país para que a gente possa ter a capilaridade correta atender a todos os nossos públicos de uma maneira mais igualitária bom dentro da parte de vinhos e bebidas nós temos as atividades de registro as atividades de controle de fabricação de vinhos e bebidas a definição dos padrões de identidade e qualidade as questões de saúde e segurança do consumidor daí eu trago a definição de fraude das três legislações que são afetas aos vinhos e bebidas a essa área nossa aqui de atuação então a primeira é do decreto de bebidas em geral que inclui todas as bebidas como nós conhecemos suco polpa cerveja cachaça refrigerante então todos esses produtos estão dentro da edge desse decreto que define o fraude e o engano ao consumidor por meio de adoturação ou falsificação da bebida e vocês vão ver que as definições são bastante parecidas só mudando porque daí o vinho e os derivados da uva e do vinho tem uma legislação específica que é muito próxima das questões higiênico-sanitárias e tecnológicas da legislação de bebidas mas tem outros aspectos que dizem a respeito só a questão de vinhos e derivados da uva e do vinho mas o conceito de fraude também é muito próximo e por fim nós temos o conceito de fraude do decreto 10.066 que é das sucos e polpas artesanais então uma legislação um pouco mais nova que trata de um segmento da polpas e frutas de frutas e sucos de frutas artesanais que traz um conceito muito próximo isso foi intencional ter sido esse conceito igual para as três legislações que são fiscalizadas praticamente da mesma maneira já na qualidade vegetal nós temos as nossas atividades de classificação vegetal então a padronização dos produtos então quando você vai comprar um produto um saco de feijão no mercado você tem lá o feijão tipo 1 tipo 2 o classe cores o preto então você tem ali a a classificação desse produto para ter um parâmetro de comercialização mas também fazemos a certificação da identidade da qualidade e principalmente da segurança dos produtos através da nossa das ações então ele traz uma definição de fraude nas nossas medidas cautelares ali então essas as ações nossas quando caracterizarem fraude do Loma Fé eles são passíveis de medidas cautelares imediatas e daí também a questão do decreto 5741 que fala sobre o SUASA o Sistema Único de Influenção à Defesa Agropecuária que fala que é competência do sistema que é coordenado aqui pelo departamento e passa pelas esferas estaduais e municipais a proteção contra fraudes e adulteração de produtos então isso dá exatamente a dimensão e como nós nos posicionamos nesse nesse cenário e daí começam as os problemas que nós temos que encarar então a gente vê aqui algumas notícias algumas manchetes de ações realizadas pelo Ministério da Cultura na questão do azeite de oliva então também na apresentação do Ricardo ele já comentou que o azeite de oliva é o produto mais fraudado do mundo ou está entre os mais fraudados do mundo nós temos uma atenção muito grande em relação a esse produto infelizmente o Brasil é um grande importador o Brasil é um grande importador de azeite de oliva mas infelizmente nós temos alguns problemas de controle de constatação de fraudes nesses produtos que eu vou exemplificar agora daqui a pouquinho e graças a Deus nós estamos conseguindo combater isso e conseguindo inibir com a ajuda dos órgãos policiais bastante a atuação desses criminosos como eu vou explicar daqui a pouco e também nós temos a parte de vinhos e bebidas que tem uma gama maior ainda de tipos de fraudes então são aquelas fraudes dos vinhos coloniais que a gente tem por vezes muita fraude de falsificação de bebidas alcoólicas de maior valor fraude de bebidas com melhoramento das condições dela com aprimoramento com adição de açúcar e corantes não declarados então isso tudo ele sempre está no nosso aspecto de atuação bom e a partir de agora até vou citar alguns dados aqui que foram retirados de um estudo que nós fizemos para definição de algumas de uma nova política pública aqui dentro do Ministério da Agricultura sobre o combate de fraudes de produtos de olímpia vegetal então ao final eu vou citar esse trabalho mas bastante dos dados aqui foi tirado desse trabalho então a gente tem que os efeitos da fraude ao consumidor de produtos de olímpia vegetal ele encontra infelizmente números grandes de fatalidades isso no mundo não no Brasil não no mundo com bebidas alcoólicas com óleos vegetais e alguma coisa com especiarias e ervas mas um número também muito grande de pessoas acometidas então é aquela fraude que tem um dano agudo que causa uma ação uma imediata no nosso consumidor e a gente tem uma preocupação e tem que ter cuidado muito grande então esse é um tipo de efeito o pior efeito que pode ter uma fraude dentro do produto além da fraude econômica e tudo mais e outro efeito ao consumidor é aquela a expectativa de ter um ganho pelo consumo daquele alimento então o consumidor quando ele compra um azeite extra virgem ele está procurando um determinado produto ele está procurando consumir alguma coisa que vá fazer um retorno ao seu organismo melhor do que por exemplo as características de um óleo de soja quando ele ele é ele é como o produto que tem uma fraude desse tipo a substituição de um produto por outro ele está também prejudicando a sua expectativa e o seu próprio organismo na questão do consumo desse produto e aí poderia entrar também os alergênicos e todos os outros produtos que fazem parte desse tipo de expectativa do consumidor e também nós temos efeitos graves à agricultura então por que que por exemplo as bebidas estão e os vinhos estão sob a responsabilidade da fiscalização do Ministério da Agricultura porque o Ministério da Agricultura tem o interesse não só de prezar pelo consumidor lá pelo produto de qualidade mas também pelo uso de matéria-primas originas do campo então um vinho ele tem que ser feito 100% com uvas uma cerveja ele tem um porcentagem mínima de malte de cevada que vai ter que colocar ali uma cachaça tem que ser de cana de açúcar então a gente tem esse tipo de preocupação também com o uso da matéria-prima do campo uma fraude também reiteradamente no setor ele pode fazer um desestímulo à produção agropecuária então se o produto é constantemente fraudado ele entra numa competição desleal com aquele produto que está sendo feito da maneira correta com a produção agropecuária correta então isso causa um desestímulo para aquele agricultor aquele envolvido ali na atividade agropecuária de produzir o seu produto da maneira correta e também perda de valor nas denominações de origem então você imagina que nós temos diversas fraudes relacionadas à origem de produto então quando você briga por uma denominação de origem você tem um reconhecimento da denominação de origem e vem uma fraude em relação a isso evidentemente que os produtos fraudados serão de menor qualidade e se valerão da sua origem e você vai acabar tendo um reflexo negativo nessas denominações de origem que são tão importantes na parte da agropecuária então esses efeitos agricultura e ao consumidor nós temos que sempre estar observando e controlá-los com a mesma importância agora eu entro também aqui nos tipos de fraude que nós encontramos em produtos de origem vegetal então nas bebidas alcoólicas a gente encontra bastante a questão de diluição ou substituição com alternativas mais baratas incluindo álcool de grau não alimentício então aquelas fatalidades que nós temos lá que possam de bebida alcoólica boa parte é por uso de álcool de grau não alimentício em bebidas alcoólicas nós temos falsificação então existe um comércio informal de garrafas vazias de produtos bons que são comercializados para que possam ser utilizados pelos criminosos que fazem essas fraudes rotulagem enganosa aprimoramento não aprovado então aditivos e corantes e tudo mais e daí um destaque para o uísque que ele sim por ter um alto valor um grande consumo acaba sendo algo de bastante fraude então aí além do controle aqui o consumidor tem que estar muito atento não só com o uísque para os produtos evidentemente sabendo se aquele produto é de uma origem mais barata é de uma origem duvidosa a grande chance de ser falsificado ela existe então tem também essa parte do consumidor que nós precisamos também fazer uma campanha de conscientização deles para que eles possam também ser um elo de combate a esse tipo de falsificação a questão dos vinhos é muito importante a diluição substituindo com vinhos não autênticos a questão de adicionar água questão de troca de conteúdo para vinhos mais baratos em garrafas de vinhos melhores falsificação rotulagem enganosa questão de origem geográfica ou safra ou qualidade do produto também aprimoramento não aprovado com adição de aditivos então um vinho suave por vezes ele pode ter um pouco mais de conservantes para poder dar estabilidade nele ali e a gente às vezes não tem essa questão do aprimoramento declarado no rótulo então nós temos que cuidar com isso questão da água de coco também então nós recentemente mudamos a nossa normativa colocando novos regramentos então hoje vocês procuram água de coco nas gôndolas do supermercado já tem informação se ela é integral então quer dizer que ela não foi em nenhum momento reconstituída ou se ela foi reconstituída essa prática está lá explícita no rótulo para o consumidor saber se ele está comprando de uma água integral ou reconstituída a questão do nível de açúcar que é permitido nós diminuímos também o nível de açúcar e esse aprimoramento uma adição de açúcar ela pode por vezes é utilizada e nós procuramos combater esse tipo de prática suco de fruta é muito parecido com água de coco também então a diluição dela compensar a qualidade inferior por conta de boas práticas de fabricação não tão bem estabelecidas a questão dos vinagres a diluição ou realmente a fabricação deles com alternativas mais baratas então fizemos uma ação também muito grande a questão dos vinagres de fruta e conseguimos coibir o tipo de prática de substituição de fruta por outras matérias-primas mais baratas causando uma competição desleal embora o produto não apresentasse risco mas era uma competição desleal com os outros vinagres a questão do azedio oliva que eu já comentei aqui rotulagem ganosa origem a diluição com óleos vegetais aprimoramento não aprovado com corantes e aromatizantes e também a questão dos cafés e produtos à base de café que às vezes diluição entre as duas espécies de café arábica e robusta a questão de incorporação de impurezas na torrefação a questão de rotulagem ganosa com café orgânico então tudo isso está no nosso raio de atenção que nós temos que ter algum controle para não deixar que isso venha a acontecer a questão das farinhas também a substituição por espécies então a gente tem alguns problemas de substituição de farinhas por farinha de mandioca com adição de outras farinhas vegetais origem de farinha então uma diluição de origem que não faz parte daquela produção também a questão de glúten então é isso que a gente mais observa na questão das farinhas e na questão dos produtos a base de nozes e castanhas também a questão de ingerção geográfica a questão de orgânico ou a questão de diluição de nozes e castanhas com produtos com alternativas mais baratas bom explicar todos esses tipos de fraude que a gente tem que ter que a gente pode ter nos nossos produtos de origem vegetal a gente vai começar a falar agora de algumas estratégias de detecção de fraude e a primeira estratégia que nós temos que é a mais talvez utilizada e a mais que dá resultados rápidos também é a fiscalização quantitativa então é nós chegarmos numa empresa e verificar a entrada de matéria-prima e a saída de produto para ver se existe uma correlação correta entre essas entradas e saídas então nós verificamos já e conseguimos coibir uma indústria por exemplo de vinagre que produzia uma quantidade muito grande de vinagre de maçã vinagre de outros vegetais frutas ou vegetais e a entrada de matéria-prima dessas frutas ou desse vinagre duplo que é a matéria-prima para fazer o vinagre era ínfima então e uma grande entrada de vinagre de álcool então nós conseguimos coibir isso a ação foi para o Ministério Público e nós temos já hoje uma questão bem encaminhada lá da empresa totalmente adequada em relação a isso ações que nós fizemos esse ano mesmo que deu até algumas notícias de empresas em suco de maçã também sem qualquer entrada de matéria-prima oriunda da maçã nas suas nas suas nas suas plantas então é uma fraude que a gente precisa detectar e uma vez detectando tem que ser exemplar nas penalidades né e a questão das azeites de oliva que nós até uma uma fraude um pouco mais grosseira constatada em 2017 né com a própria empresa declarando nas suas ordens de produção né a constituição do produto facilitando bastante o nosso trabalho de verificação então a gente tem nesse caso do azeite se vocês olharem aqui na parte de baixo é para a produção desse azeite de oliva extra virgem né dito extra virgem era utilizado 85% de óleo de soja e 15% de azeite lampante que é um azeite que é um subproduto do azeite de oliva né ou é uma qualidade inferior e que carece de algum procedimento industrial antes de ser apto ao consumo humano então 15% desse produto né essa atuação também levou a diversas atuações dessa empresa e levou ela ao Ministério Público e ela acabou no segundo momento lá no Ministério Público firmando um termo justamente de conduta e adequando as suas produções de azeite também ainda no azeite eu vou me deter um pouco ao azeite também aqui por conta que é o caso mais clássico que nós temos aqui desenvolvemos aqui na coordenação geral de qualidade vegetal em conjunto com uma startup um equipamento de detecção rápida para levar a campo para constatar essas fraudes grosseiras de azeite de oliva através do equipamento de infrared então com isso nós chegávamos nos grandes atacados de supermercado nas grandes unidades que tinham grandes lotes de produto e testávamos na hora os produtos para ter uma averiguação e fazíamos uma triagem daquilo que efetivamente ia para o nosso laboratório então os produtos já davam negativo aqui era uma grande chance de dar negativo também no nosso laboratório para a gente poder tomar ação fiscal a partir do método validado mas esse indicativo aqui é muito importante para a gente ter justamente para fazer essa triagem para mandar para o nosso laboratório e não consumir o nosso recurso laboratorial com uma análise que não fosse necessária então nesse caso aqui o cursor apresentando-se para os diversos diferentes classes de lipídios aqui do azeite na faixa verde ele tinha uma chance grande de ser um azeite autêntico um azeite de oliva e aquele que caísse na faixa vermelha muito provavelmente era um produto fraudado ou adulterado e com isso nós aprimoramos ainda mais esse mecanismo de detecção rápida em dezembro de 2009 e colocamos um equipamento um pouco mais sofisticado dentro de uma unidade móvel do ministério e rodamos o Brasil inteiro coletando amostras de azeite de oliva pelo Brasil afora para controlar justamente a qualidade desse produto e por que que é importante essa detecção rápida porque nós o que nós observamos antes de termos essa detecção rápida é que ao coletar a amostra desses produtos no supermercado os produtos que já tinham um preço baixo após a coleta do Ministério da Agricultura eles eram colocados em promoção realmente como a gente vê aqui a 5,98 meio litro de azeite de oliva o que acontecia o estoque todo praticamente era vendido e quando nós tínhamos a resposta do nosso laboratório daquela análise o lote já não estava mais lá para a gente fazer uma ação de apreensão e com esse método de detecção rápida nós conseguimos com um indício apontado pelo instrumento ali já apreender o produto no próprio ponto de venda e com isso a gente tornou vamos dizer o o varejista ali o atacadista corresponsável ou pelo menos com prejuízos também de expor a venda um produto desse além da da respeito legal que ele já tem solidária de expor esse produto a venda nós aumentamos o prejuízo dele de expor um produto desse sabidamente de baixa qualidade ocupando espaço em seus depósitos imobilizando o capital financeiro dele então essa ação de nós termos esse corrente de detecção rápida foi muito importante em relação a isso e a gente acabou um pouco também com essa questão de promover essas ofertas justamente para limpar os estoques dentro do azeite de oliva também nós temos que entender que de 2007 como nós pegamos aquela fraude por exemplo do lampante que é um subproduto da azeitona com mistura com óleo de soja nós tínhamos uma importação de azeite lampante nós conseguimos ver e mapear essas importações e tomar ação junto às empresas que importavam esse tipo de produto a importação de lampante a partir de 2018 praticamente não existe mais no país porque os fraudadores entenderam que o Ministério da Agricultura estava olhando aquilo e o que aconteceu a partir de 2018 foi que os fraudadores foram para a fraude realmente mais grosseira então daí nós com a ajuda da polícia com o subsídio da nossa informação começou a estourar vários locais de produção de azeite fraudado e realmente a fraude era grosseira era óleo de soja com corante então antes havia uma preocupação de misturar ali um pouco de lampante para dar o sabor alguma coisa uma característica mais parecida e depois eles foram realmente para a questão de uma fraude grosseira que é mais fácil de pegar mas tem um dano maior também então por isso que os órgãos policiais têm trabalhado conosco como Espírito Santo Minas Gerais São Paulo são exemplos de estados que a polícia civil estourou grandes locais e prendeu muita gente em relação à produção desses azeites fraudados bom outra estratégia de detecção de fraudes é o desenvolvimento de métodos como a nossa colega Ana comentou então nós temos a nossa coordenação de laboratórios aqui nossa rede de laboratórios oficiais que desenvolve esses métodos e que aprimora esses métodos para que a gente possa utilizar no combate à fraude então vou falar um pouquinho dessas três iniciativas que nós temos aqui e não vou entrar muito em detalhe porque nós temos especialistas logo depois para falar justamente de métodos de detecção de fraude e eu quero deixar a oportunidade para poder aprender com eles daqui a pouquinho então pensando na razão isotópica do carbono é uma maneira que nós temos de controlar a adição de açúcar proveniente de outra origem em sucos e outros produtos que tem essa característica do carbono C3 e do carbono C4 pelo ciclo dos vegetais constituintes então para esse tipo de relação nós temos por exemplo que um suco de laranja integral ele tem que ser 100% de carbono C3 então isso quer dizer que se na embalagem de suco de laranja tiver dito que ele é integral que é um produto que é sem adição de açúcar o seu coeficiente de carbono C3 ele tem que ser 100% nesse produto porque se ele tiver algo diferente disso ele vai ter sido adicionado possivelmente de açúcar de cana nesse produto e daí a gente começa a trabalhar com as outras denominações então o néctar que por definição ele tem que ter 50% de suco e pode ser adicionado evidente de água e açúcar então nós temos a curva do BRICS do produto ali que se o produto tem até 5 de BRICS ele só pode ter o C3 porque todo BRICS ele vai ser obrigatório de 50% que vem do suco de laranja e essa curva ela vai caindo por exemplo até 10 de BRICS do néctar que representa 50% de carbono C3 nesse produto então essa curva e essa possibilidade da análise desse carbono nos dá mais ou menos qual foi a adição de açúcar nesse néctar e a gente pode controlar esse tipo de produto e da mesma maneira o refresco então ele fala que tem que ter no mínimo 30% de suco então a gente sabe que um refresco com 10 de BRICS ele tem que ter no mínimo 30% de carbono C3 porque é o açúcar que veio da laranja e daí o resto do açúcar pode ser o de cana que ele foi adicionado aí nessa composição então essa estratégia ela está bem consolidada nós aplicamos em diversos tipos de produtos e eles são um excelente indicativo para adição de açúcar nesses tipos de produtos bom outra estratégia de detecção de fraudes é a utilização da razão isotópica de oxigênio então a água exógena é uma detecção um pouco mais trabalhosa por quê? porque ela depende da formação de um banco de dados de produtos genuínos aqui a gente traz o exemplo dos vinhos genuínos que é um trabalho brilhantemente conduzido lá pelo Larém de Caxias do Sul que faz possui esse banco de dados desde 2004 com coleta de amostras de uvas na mesma época da safra que foram que estão sendo colhidas para a produção de vinhos é colhida uma amostra para que realmente a gente possa fazer uma microvinificação em condições ali médias de vinificação que os mesmos produtos cenológicos são normalmente utilizados nas vinícolas naquela região e a partir dessa microvinificação nós fazemos um tratamento de dados para justamente saber qual é a razão isotópica do oxigênio para aquela característica para aquela região e para aquela safra e com esse banco de dados a gente pode pegar os produtos que são produzidos ali e pela razão isotópica do oxigênio entender se foi ou não adicionado água àquele produto ou se aquele produto só tem a água realmente que é oriundo dele mesmo então para ter uma ideia do trabalho que é isso só para o vinho esse quantitativo de amostras coletadas por ano para que possa ser feita a microvinificação e possa ser feito esse banco de dados de referência para que a gente possa daí a partir dos nossos resultados nos vinhos comerciais entender se houve ou não uma prática ilegal naquele assunto naquele produto a partir do acordo União Europeia Mercosul uma demanda do setor vinícola foi que nós um trabalho que foi inicialmente produzido pelo Ibravin ali com o Larém de Caxias do Sul que fez isso nos vinhos do Rio Grande do Sul que representam a grande maioria da produção nacional mas não toda a produção nacional mas enfim foi restrito ao Rio Grande do Sul depois a partir de 2009 2008 se não me engano foi avançou para Santa Catarina para a região produtora de Santa Catarina então temos também referências de Santa Catarina e o setor vinícola pediu que esse procedimento fosse colocado no Brasil inteiro então nós temos essa intenção de colocar esse procedimento e fazer esse banco de dados no Brasil inteiro justamente atendendo uma demanda do próprio setor vinícola que também igualmente como nós está preocupado com esse tipo de prática fraudulenta eventualmente nos produtos produzidos aqui no Brasil é importante dar um exemplo aqui também que eventualmente o que é fraude aqui pode ser não ser fraude em outro lugar então hoje nós temos que os vinhos chilenos por exemplo em maior quantidade permitem por legislação o acréscimo de água os vinhos argentinos também permitem algum acréscimo os vinhos norte-americanos também permitem algum acréscimo então o que nós consideramos fraude aqui não é fraude fora do país então nós temos essa preocupação também de tentar deixar essa regularização mais igual quando da importação desses produtos mas a equação não é simples e por isso que a gente precisa desenvolver essas metodologias aqui produzir produto nacional de qualidade para a gente poder combater esse tipo de prática também fora daqui outra estratégia de detecção de fraudes bastante importante é a questão da nossa montagem de painéis sensoriais então para a gente poder pegar não só os parâmetros analíticos mas tem alguns problemas que realmente o sensorial ele é muito válido ele é muito indicativo de problemas naquele produto então aqui nós temos a montagem hoje lá no laboratório do Rio Grande do Sul laboratório oficial da rede aqui da SDA no Rio Grande do Sul pelo nosso colega vários colegas trabalham nisso mas o exemplo da foto aqui do nosso colega Paulo Celso ali na foto de baixo falando sobre a questão de degustação de aceite justamente porque se o nosso comissão do estiver bem informado sabendo fazer uma classificação sabendo detectar um produto de péssima qualidade a gente vai ter mais aliados nesse combate às fraudes dos produtos então essas iniciativas primeiro de popularização dessa capacidade de saber fazer uma análise sensorial de um produto desse e também pelo reconhecimento dos nossos laboratórios aqui nós estamos com duas iniciativas no laboratório do Rio Grande do Sul do próprio Ministério da Agricultura e no laboratório do Rio de Janeiro da Embrapa de reconhecer no Conhecer Olerícola Internacional esses dois painéis sensoriais de azeite e oliva para que a gente possa usar também as análises sensoriais nos produtos importados pelo Brasil então com isso a gente acaba pegando a fraude mais sofisticada nesse tipo de produto então enquanto a fraude é grosseira a gente pega facilmente com produtos com detecção rápida e mecanismo mais de fácil implementação a fraude começa a ficar mais elaborada nosso laboratório pega bem isso e nos informa só que por vezes a gente não tem o tempo necessário para tomar a ação corretiva aqui ou pelo menos minimizar aquele dano e a fraude sofisticada a gente caminha também aqui para se confunde muito ali com o produto mas é é na sofisticação mesmo que está a fraude então é um azeite extra virgem que não é tão que não é extra virgem então não é um óleo de soja que é vendido como um azeite extra virgem então isso aqui a gente pega muito melhor na análise sensorial desses produtos dentro dessas atuações e da importância que a detecção de fraudes e o combate a fraudes tem aqui no departamento nós a partir do começo desse ano começamos a a formular do ano passado a formular um programa nacional de prevenção e combate a fraudes então nós estabelecemos quatro grandes linhas de atuação aqui no departamento e dedicamos uma somente a prevenção e combate a fraude porque entendemos que esse é um ponto que precisa de uma atenção muito grande nossa aqui e daí contando principalmente com nossos colegas aqui o Fernando Lopes do CIPOC do Paraná o Paulo Celso que é o auditor do laboratório do Rio Grande do Sul e a coordenação do programa aqui com o auditor Carlos Miller a gente montou idealizou esse programa nacional de prevenção e combate a fraudes que vai adotar alguns na forma de política pública então convênios e parcerias com o Ministério Público Secretaria da Receita Federal Polícia Embrapa então a Embrapa para desenvolver métodos a polícia para nos auxiliar com ações de inteligência e buscar esses fraudadores que muitas vezes a gente precisa realmente são redes criminosas que estão ali que praticam outros tipos de crime também e que precisam de uma polícia judiciária para atuar conosco nesses pontos a Secretaria da Receita Federal é muito importante para a questão da movimentação de produtos para a gente entender a questão de aquisição de matérias-primas e o produto acabado a questão quantitativa dos produtos a questão do Ministério Público que pode daí sim com uma mão um pouco mais pesada que a nossa impor algumas consequências mais impactantes para aqueles que forem flagrados incorrendo algum tipo de fraude estamos formando também um grupo dedicado com treinamento especializado justamente para isso então fizemos alguns treinamentos já de inteligência com detecção de fraude cibernética então nós temos buscado essa especialização para isso e também a construção de um banco de dados é uma estratégia muito bem pensada de comunicação de risco e um gerenciamento de crise adequado para cada tipo de problema então e outro eixo de atuação dessa desse plano de um nacional de cobalagem é começar a trabalhar com os non-target para que a gente possa daí através do perfil do produto a gente ter uma ideia se aquilo está saindo do padrão esperado não sabemos exatamente qual é o problema ainda mas dá um indício de problema que a gente pode daí voltar a nossa atenção e gastar nossa energia para descobrir qual que é a fraude que está acontecendo com esse produto ali e para isso para os non-target nós temos que necessariamente nos valer da pesquisa então uma série de estudos são feitos anualmente com foco nesse tipo de produto e daí nós temos conversado bastante com o professor Halvas da Universidade do Pernambuco que nos auxilia está nos auxiliando na montagem desse programa e ele tem uma vivência com ressonância magnética nuclear que pode daí vou deixar para os especialistas falar depois nos ajudar muito nessas detecções de fraudes e essa estratégia ela tem diversas ramificações com diversas entidades envolvidas então o desenho de momento é esse mas a gente pode evidentemente colocar mais agentes então se a nossa Universidade Federal de Minas Gerais quiser participar de alguma maneira já está participando agora que eu vi que já tem o balãozinho da Universidade Federal de Minas Gerais que bom isso então participar ativamente das nossas atuações aqui na montagem dessa política são todos bem-vindos porque a gente acredita que quanto mais pessoas envolver pessoas de bem a gente vai conseguir combater mais esse tipo de prática e daí dizer também que nós estamos com o radar em diversos produtos que podem ser objetos de fraude que a gente tem alguma intenção de atuar então a gente pensa em expandir muito mais do que o azeite do que a água de coco do que os sucos do que os vinhos do que os whiskeys nós temos uma gama muito grande nós precisamos de um trabalho muito bem direcionado para atingir aonde tem a maior fraude econômica onde tem a fraude consumidora onde tem o dano à saúde pública em cada um dos produtos que são aqui no departamento e por fim dizer que isso aqui é uma ilustração muito bem feita pelo Paulo Celso que no caso da Oliveira é uma história milenar da questão da produção e daí dos controles também em cima da Oliveira e daí ele coloca muito sabiamente aqui que em 2017 nós tivemos a segunda invasão bárbara que foi esse ramamento de produtos baratos aqui no país que a gente conseguiu combater com a operação ISIS que tirou de circulação boa parte desses produtos mas que levou a outros tipos de fraude então quer dizer a gente não vai ter descanso a gente vai combater uma ela vai parecer outra vai combater uma vai parecer outra por isso que nós precisamos de toda a cadeia unida a pesquisa extremamente atuante para nos dar ferramentas novas a cada dia para correr atrás ou no mais desejável se antever as fraudes e poder tomar as medidas corretas agradeço mais uma vez a participação atenção de todos e me coloco à disposição professora Sheila muito obrigado eu que agradeço a senhora Glauco pela apresentação tão enriquecedora como esse suporte analítico ele tem sido um fator preponderante para promover agilidade e precisão nas ações de fiscalização e essa excelente notícia do programa de combate com certeza vai ser uma honra para a gente poder colaborar e participar eu gostaria de lembrar aos participantes que tiverem perguntas para o senhor Glauco que envia via formulário o link está disponível na descrição do vídeo aqui no youtube dando continuidade a nossa programação eu apresento nossa quarta palestrante de hoje a professora doutora Itzia Rio Sanches Capalestat ela é doutora em ciência química professora titular de química analítica da universidade de Rovira e Virgile líder do grupo de pesquisa de quimiometria qualimetria e nanossensores é um grande prazer tê-la conosco Olá a todos eu vou fazer a apresentação em espanhol tentarei ir despacito para que me podáis entender puesto que todas as apresentações foram em português primeiro de tudo queria agradecer a doutora Sheila e ao grupo de bromatologia por a invitação que me han feito para poder participar nesta conferência e também a doutora Carolina que estuvo nesta universidade e colaborou com e fizemos trabalhos conjuntamente a apresentação que tenho preparada versa sobre os métodos espectroscópicos e os métodos quimimétricos en concreto aplicados a detecção do fraude em alimentos a apresentação estruturada em dois grandes bloques por uma parte estará nos aspectos teóricos tanto de lo que faz referência a quimimia como a espectroscopia e depois passaré a describir mais rapidamente algumas das aplicações que temos trabalhado teóricas 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 sabemos que hoje em dia e vocês todos sabem que os laboratórios analíticos atualmente disponen de muita instrumentação que lhes permite obtener uma grande quantidade de dados analíticos de uma única muestra al disponer de tantos datos é muito importante e são muito necessárias desenvolver ferramentas que nos permitam extraer informação de estes dados por tanto se nos fijamos nos dados químicos que temos en concreto dados obtenidos de técnicas instrumentais ou técnicas analíticas a quimimetria corresponde a todas aquelas herramientas tanto matemática fundamentalmente matemáticas e estadísticas pero também temos que ter en cuenta herramientas de lógica formal e informática que nos permiten trabajar con estes datos analíticos com o objetivo como he dicho de obtener a máxima informação útil de os dados químicos e esta informação útil pode ser referida a a determinación de vários analíticos a la vez ou de um único analítico pode ser que na maioria dos casos en presença de uma matriz complexa que também contribuye a dar señal instrumental e podemos trabalhar com uma única variable que é o que se venia fazendo até o momento mas normalmente ou na maioria dos casos sobre todo quando se trabalha com uma matriz complexa uma única variable não permite resolver o problema que queremos é por isso que temos de trabalhar com dados multivariantes o que é o que é o mesmo que é de uma mesma muestra de uma única muestra vamos a obtener muitos dados e para trabalhar com todos esses dados necessitamos essas ferramentas que nos oferece da quimioterapia dados espetroscópicos com os que podemos trabalhar ou que nos apresentam ou nos dan esses dados multivariantes pois todos todas as técnicas espetroscópicas basicamente vamos a trabalhar ou nós estamos especializados em trabalhar com espetroscopia molecular por tanto obtenemos informação de as moléculas que componen a muestra que estamos analizando estamos falando de ultravioleta visible fluorescência infrarrojo raman pero também podemos trabalhar com espectroscopia atômica na qual a combinación de todos os átomos presentes na muestra nos vai dar informação útil sobre a muestra ou o o analítico que estemos interessados em analizar volvendo aos dados analíticos os datos se podem ordenar ou se podem clasificar según distintos criterios en función de se vamos a trabajar en datos univariantes vamos a hablar de un escalar como pode ser por ejemplo la medida de absorbancia a única longitud de onda pero los datos multivariantes ya trabajamos con un vector esto es una fila de datos como puede ser por ejemplo la medida de absorbancia en un intervalo o en múltiples longitudes de onda como puede ser por ejemplo los datos obtenidos a partir del ultravioleta visible utilizando un detector de diodos en serie estos serían los datos multivariantes más sencillos o de primer orden y evidentemente pues podemos trabajar con datos más complejos como pueden ser de segundo orden en los cuales ya trabajamos con una matriz o datos de tres vías en los cuales trabajamos con un cubo cuando me refiero a una matriz o un cubo es de la misma muestra por ejemplo esto sería un ejemplo de un dato experimental en el cual se ha registrado el valor de la absorbancia y la emisión para una determinada muestra los datos univariantes tendríamos un único valor por ejemplo el valor de intensidad a una longitud de onda de excitación y una longitud de onda de emisión si trabajamos con datos espectrales en forma de vector pues podemos trabajar con el vector de absorción o con el vector de emisión y podemos trabajar con datos con una matriz en el cual tenemos el espectro de emisión y el espectro de excitación combinados para la única muestra y si por ejemplo eso lo registramos en el tiempo pues podríamos tener hasta un cubo de datos todo para la misma muestra y en mi exposición me voy a centrar en los vector para cada muestra y por lo tanto hablamos de espectros que podemos hacer con los datos multivariantes o qué técnicas quimio métricas son las básicas y más habituales de trabajo básicamente podemos diferenciar tres grandes bloques lo que es la exploración la calibración y la clasificación la exploración es como hacer una foto a los datos y al hacer esa foto lo que queremos ver si hay muestras que son similares entre sí y distintas a otras la técnica básica es el análisis de componentes principales y como veis en esta imagen de aquí pues corresponde a los valores de los scores para tres tipos de muestras diferentes tendríamos los cuadrados verdes por un lado las redondas azules por otro y los triángulos rojos por otro quiere decir que esas muestras son iguales entre sí y diferentes de otros hay otras técnicas de exploración que hacen eso una visión general de los datos como pueden ser los tendogramas en los cuales también el objetivo lo que queremos ver es si las muestras se agrupan entre sí porque son similares en función del contenido químico que hemos analizado siempre desde esa premisa por otro lado tenemos las técnicas de clasificación que se denomina análisis supervisado porque conocemos a qué clase pertenece cada muestra pueden ser técnicas multiclase en las cuales técnicas de modelado en el cual el objetivo lo que vamos a hacer es desarrollar un modelo matemático que nos permita definir cada clase cada tipo de muestra por ejemplo un modelo matemático para la clase A un modelo matemático para la clase B cuando tenemos los límites definidos para cada clase una muestra desconocida podemos predecirla y ver si pertenece o no pertenece a una determinada clase también tenemos el análisis de o modelar una única clase por ejemplo nos puede interesar solo la clase A y cualquier muestra simplemente saber si pertenece o no pertenece a esta clase este es el típico ejemplo que puede ser de interés cuando estamos cuando nuestro problema es de adulteración y queremos saber si nuestra muestra está o no está adulterada en las técnicas básicas de screening o modelos de screening por otro lado perdón otra técnica otro grupo de técnicas son las técnicas discriminantes en las cuales no vamos a modelar cada clase sino lo que buscamos es un modelo matemático que nos diferencie o en el espacio nos limite a qué lado pertenece o queda cada una de las clases en este caso el delimitador es una línea recta todas las muestras que queden en el lado de la clase A serán asignadas como clase A y todas las que queden en el lado de la clase B como clase B la diferencia fundamental entre las técnicas de modelado y las técnicas discriminantes es que en las de modelado una muestra puede no quedar asignada a ninguna clase pero y finalmente tenemos las técnicas de calibración en el cual otra vez desarrollamos un modelo matemático que nos permita relacionar la respuesta que en nuestro caso es un espectro en este ejemplo tenéis un espectro de infrarrojo cercano para predecir una propiedad que es cuantitativa bien sea la concentración de un analito en la muestra una propiedad de interés un porcentaje de un determinado compuesto en la muestra etc. En problemas de adulteración como es el que estamos tratando en las charlas que se han ido dando la información que estamos buscando de alguna manera es semi cuantitativa porque cuando hablamos de un adulterante sabemos que compuesto es y lo que queremos saber es si está presente o no está presente en nuestra muestra y puede estar presente en distintas cantidades por lo tanto el esquema básico que nos debemos de plantear en primer lugar es si lo que queremos desarrollar es un método cualitativo o un método cuantitativo estamos interesados únicamente en saber si la muestra está adulterada o no está adulterada iremos a un modelo cualitativo pero si queremos saber la cantidad exacta o la cantidad de adulterante presente en la muestra deberemos ir por otra vía que es el método cuantitativo en en caso de que solo queremos saber si está o no está adulterado iremos mediante un método cualitativo multivariante que son técnicas de clasificación lo que tenemos que desarrollar es un modelo de clasificación que nos permita decir si está o no está adulterado para ello tenemos que registrar medir en el laboratorio muestras representativas para cada clase hacer una medida analítica que hemos dicho que será un espectro y por lo tanto tendremos un determinado número de variantes qué técnica de clasificación vamos a elegir pues eso depende del problema y depende de cada caso particular tendremos que saber si es más adecuado una técnica discriminante o si es más adecuado una técnica de modelado además debemos de plantearnos si queremos modelar una única clase o queremos hacer un sistema multiclase en cualquiera de ellos siempre tendremos que modelar la clase no adulterada y el interrogante sería si queremos o no modelar mediante un modelo matemático la clase no adulterada si queremos tener información de la clase adulterada lo que nos tenemos que plantear es a qué nivel de adulteración nos permite la legislación o es el habitual o queremos determinar la adulteración en esa muestra de acuerdo esta es una pregunta clave cuál es el nivel de adulteración permitido si es que lo hay porque si no si es cero si no se permite ningún nivel de adulteración pues la respuesta sería cero y si no si es un 5% si se permite un 2% o queremos determinar ese nivel esta es la pregunta que nos deberíamos de plantear una vez desarrollado los modelos y conocido cuál es el nivel de adulteración que queremos un aspecto fundamental y clave es validar ese modelo no vale solo con desarrollar el modelo y ya está sino que hay que validarlo y validarlo implica o supone definir parámetros de calidad del modelo los parámetros de calidad básicos que todo el mundo conoce y está perfectamente definidos y asumidos por la comodidad científica internacional es la sensibilidad la especificidad la eficiencia del modelo que están basados en los falsos negativos y falsos positivos pero si trabajamos con adulteración y sabemos cuál es el adulterante y el nivel que queremos detectar aparecen unos nuevos parámetros poco conocidos y poco desarrollados hasta el momento como son el CC alfa que es el límite de decisión el CC beta que es la capacidad de detección del método y la zona de no fiabilidad del modelo que hemos desarrollado existen otros parámetros relacionados con los que he dicho pero si queremos determinar estos parámetros relacionados con la concentración que han sido poco estudiados hasta el momento lo que hemos de desarrollar es lo que se llaman las curvas características de funcionamiento en que consisten estas curvas características de funcionamiento lo que vamos a hacer aquí es representar la concentración expresada en concentración o en porcentajes o en las unidades que nos interese determinar del adulterante que queremos determinar en nuestra muestra y en este eje de aquí vamos a representar porcentaje o tanto por uno o tanto por ciento eso no es importante de las veces que el modelo nos da una respuesta positiva lo cual quiere decir que el modelo matemático nos dice que la muestra sí está adulterada como veis la respuesta no es una respuesta teórica que nos gustaría a todos serían unas líneas rectas es decir toda una zona en que vamos a suponer que queremos determinar por encima de un 5% lo que nos gustaría es que todas las muestras por encima del 5 el modelo matemático nos dijera sí está adulterado y por debajo del 5 nos dijera no no está adulterado pero todos sabemos que existe el error experimental por lo tanto eso es imposible y se convierten en curvas sigmoidales y hemos de determinar estos dos límites el límite de decisión está alrededor de la zona negativa y es el valor por debajo del cual tenemos normalmente un 95% de fiabilidad de cuando el modelo nos dice la muestra no está adulterada realmente no está adulterada y el otro límite está en la parte superior de la curva y corresponde igualmente a un 95% de probabilidad pero en este caso de decir que la muestra está adulterada cuando realmente está adulterada y toda esta zona intermedia pues es lo que se denomina la región de no fiabilidad es donde vamos a cometer o es donde sabemos que nuestro modelo matemático nos va a dar error como he dicho no vale solo con desarrollar el modelo matemático que es la técnica de clasificación que hayamos elegido lo tenemos que validar pero puede darse la circunstancia que nuestro modelo después de calcular todos los parámetros de calidad tanto los estándares o los habituales como estos relacionados con la concentración lleguemos a la conclusión de que nuestro modelo matemático no es adecuado para el objetivo que nos hemos planteado cuando nos sucede esta situación que nuestro modelo matemático no es adecuado que podemos hacer pues tenemos alternativas una de las alternativas que tenemos hay varias pero una de las alternativas que tenemos que os voy a explicar es la fusión de datos la fusión de datos resumiendo consiste como su nombre indica fusionar datos que nos vienen de más de un instrumento lo que hemos explicado hasta ahora es trabajando con datos analíticos medidos en un único instrumento la fusión de datos lo que vamos a hacer es fusionar datos que nos vienen de más de un instrumento hoy en día eso no es un problema porque la mayoría de los laboratorios disponen de múltiples instrumentos y por lo tanto tienen esa gran cantidad de datos y estas técnicas son muy interesantes existen tres niveles de fusión de datos en nivel bajo en el cual lo que vamos a hacer es simplemente concatenar los vectores en este caso pues corresponden a dos espectros un espectro Raman un espectro NIR los concatenamos matemáticamente como si se tratara de un único vector y los tratamos como hemos hecho hasta ahora desarrollamos el modelo matemático y lo validamos otra posibilidad es el nivel medio en el cual hay una etapa previa en el cual o bien seleccionamos datos de ambos espectros o bien aplicamos técnicas de reducción de variables como puede ser el análisis de componentes principales que habíamos visto en la etapa de exploración de datos con los datos seleccionados o reducidos con menos datos de ambos instrumentos de dos instrumentos procedemos de la misma manera desarrollamos este modelo multivariante y seguimos con toda la etapa de validación de ese modelo multivariante y existe un tercer nivel poco explotado y poco aplicado en los laboratorios pero que es mucho más fácil de implementar que es el nivel alto en el nivel alto lo que hacemos es desarrollar un modelo multivariante un modelo de clasificación para cada con los datos obtenidos de cada instrumento analítico y lo que vamos a hacer es mediante técnicas de lógica o de lógica difusa combinaciones logísticas combinar las decisiones o las asignaciones obtenidas de cada modelo para obtener una asignación final estos serían los tres niveles de fusión de datos a continuación os voy a presentar algunos ejemplos en los que hemos trabajado con distintas técnicas mi objetivo era que vierais distintas técnicas instrumentales y distintos tipos de problemas uno de ellos por ejemplo es la adulteración de especies con sudán el sudán el sudán es un compuesto que está prohibido por la comunidad europea porque es cancerígeno y lo que hace es aportar color a los pimentones tiene este color rojo naranja subido la técnica habitual es una técnica cromatográfica pero lo que nos planteamos son técnicas rápidas técnicas de screening que nos permitan eliminar técnicas que son medio mentalmente pouco amigables porque generan muchos residuos e implica un tratamiento de la muestra en este caso por ejemplo determinamos los pimentones directamente mediante una técnica de Raman o en un traverto visible o mediante un NMR de protón las muestras son pimentones dulces pimentones picantes curris y cúrcumas y se doparon con el adulterante en este caso los cuatro tipos de sudanes sudanes en 1, 2, 3 y en 4 como podéis observar haciéndole el análisis de componentes principales aquí representamos los scores de los dos primeros componentes principales con los datos del ultravioleta visible y con los datos de resonancia magnética nuclear de protón ya vemos que las muestras no adulteradas se diferencian tienden a agruparse respecto a las muestras adulteradas por lo tanto esto ya es un indicio de que las técnicas de clasificación pueden ser adecuadas cuando desarrollamos la clasificación de la muestra de la muestra de la clase siendo la clase 1 la clase no adulterada la clase 2 la adulterada con sudan 1 la clase 3 con sudan 2 en el caso del ultravioleta visible los resultados son buenos con resonancia magnética nuclear los resultados la capacidad de predicción del modelo es buena pero si os fijáis cuando aplicamos técnicas de fusión de datos lo que sería la fusión a nivel intermedio o incluso la fusión a nivel alto los resultados mejoran significativamente sobre todo para la clase 1 que es la que más nos importa porque es la clase no adulterada y lo que nos interesa realmente es que las muestras no adulteradas sean detectadas como no adulteradas y las adulteradas como adulteradas otro ejemplo que os presento es la adulteración de pasta de avellana en este caso se trabajó con el infrarrojo cercano y con transformada de furrier la pasta de avellana es una pasta muy utilizada en la elaboración de múltiples cantidad de postres este es un trabajo que se llevó a cabo en colaboración con una empresa y estaban interesados precisamente en detectar la presencia de compuestos que aunque no son nocivos para la salud sí que implica un coste económico por lo tanto en este caso la adulteración tiene la connotación de fraude no con perjuicio para la salud pero sí con un perjuicio para el consumidor porque le estás vendiendo un producto a un precio más caro de lo que realmente es y probamos dos tipos o se estudiaron dos tipos de adulterante adulteración con pasta de almendra y adulteración con pasta de almendra que es muy similar pero más barato y harina de garbanzo que es un compuesto diferente pero mucho mucho más barato y la empresa estaba interesado en detectar alrededor de un 7% sería el valor de referencia o el nivel de adulteración que se suele utilizar de estos compuestos en esta materia prima el procedimiento que se lleva a cabo pues tenemos la pasta de avellana se adulteró con los dos tipos se midió por infrarrojo cercano y tenemos en el registrado el espectro 10 con el espectro de todas las muestras tanto adulterados como no adulterados en este caso se optó por la estrategia de desarrollar un one class model solo modelamos la clase no adulterada pero queríamos ver qué pasaba con las muestras adulteradas como podéis ver en esta tabla de aquí la capacidad o la sensibilidad del modelo es bueno que no un 92% de sensibilidad y una especificidad del 100% para las muestras de garbanzo cuando os expliqué en la parte de teoría que tenemos que definir los límites del modelo lo que estamos hablando es estos dos límites que son dos valores estadísticos estos dos valores estadísticos se pueden ajustar en función de las necesidades o los intereses del analista del laboratorio en este caso nosotros ajustamos el modelo a esta línea circular de manera que podíamos definir perfectamente o mayoritariamente la clase no adulterada e excluir todas las muestras adulteradas y mejorar las condiciones o los resultados obtenidos de la clasificación de nuestro modelo otro ejemplo en el que estuvimos trabajando es la adulteración de aceite de oliva y en este caso trabajamos con técnicas de fluorescencia al igual que en el caso anterior no es una adulteración que tenga riesgos para la salud pero sí que tiene implicaciones económicas porque son adulteraciones o el fraude lo que implica es añadir compuestos más baratos como puede ser el aceite de girasol y el aceite de palma es bien conocido que el aceite de oliva virgen extra es un componente básico en la dieta mediterránea es altamente recomendable y por lo tanto siempre es de interés poder comprobar que realmente no se ha cometido un fraude en este caso lo que realizamos es adulteramos el aceite de oliva con aceite de girasol lo medimos por fluorescencia y obtenemos los espectros en más bajos de la muestra sin adulterar y luego de las muestras adulteradas en este gráfico de aquí pueden observar como las muestras en este caso como son adulteradas a distintos niveles a un 5% a un 10 a un 15 a un 20 y a un 25% de adulteración las muestras en el gráfico de componentes principales se ordenan en el primer componente principal en función de el contenido de adulteración las azules fuertes estos triangulitos corresponden a las muestras no adulteradas y en la zona de aquí tenemos las muestras con alto grado de adulteración en este caso ¿qué estrategia nos planteamos? como técnica de clasificación nos planteamos una técnica discriminante por lo tanto debemos definir como mínimo dos clases una seguro que es la no adulterada y la clase dos será la clase adulterada pero para definir la clase adulterada tenemos que definir cuál es el nivel de adulteración que nos interesa determinar y para ello o para poder definir o bien este nivel de adulteración nos viene dado por la legislación o nos lo indica el laboratorio o el cliente o lo determinamos nosotros experimentalmente en función de los errores que cada uno o cada laboratorio esté interesado en obtener con el modelo a modo de ejemplo en estas cuatro gráficas os muestro las curvas características de funcionamiento habiendo cambiado el nivel de adulteración esta curva de aquí la azul corresponde a cuando la clase dos la clase adulterada se ha definido con un nivel muy bajo de adulteración un 5% como veis no es una curva sigmoidal sino que se convierte en una curva exponencial y lo que obtenemos es seguridad de que la muestra no adulterada nos la da como no adulterada y seguridad de que la adulterada nos la da como adulterada a partir de un 20% de adulteración y la zona intermedia es la zona que muestras con una adulteración entre el 0 y el 20% deberíamos de someterlas a un análisis confirmatorio para asegurarnos que realmente la cuál es el nivel de adulteración la siguiente curva corresponde a un 10% a un 15% y a un 20% como veis cuando nos vamos moviendo aumentamos el nivel de adulteración la curva se va convirtiendo va adoptando esta forma sin movida el nivel bajo se va moviendo pero prácticamente el nivel alto está alrededor del 20% y no se mueve en esta tabla de la derecha podéis observar cuáles son los valores de ajustes de las curvas y como veis lo que va cambiando y va aumentando ligeramente es el límite de decisión el límite a partir del cual tenemos seguridad de que las muestras no adulteradas nos las va a dar realmente como no adulteradas y finalmente otro otro tipo de fraude o adulteración en el que hemos trabajado en este caso es un un problema de autentificación de aceite de olivia virgen extra se han trabajado con dos denominaciones de origen como veis este es el mapa de España son dos denominaciones de origen las Garrigas y Siurana que están son colindantes en esta zona de aquí en Cataluña en esta zona de España y lo que se quiere comprobar realmente es que no haya fraude cuando se dice que ese aceite es de esa denominación de origen y no de otra de acuerdo porque cada denominación de origen tiene una calidad y por lo tanto tiene asociado un precio en este caso se trabajó con espectroscopía Raman y también con fluorescencia y se implementaron las técnicas de fusión de datos se trabajó con técnicas de modelado la estrategia que se siguió como técnica de clasificación se escogió modelado pero en este caso modelamos dos clases porque son dos clases independientes una son los aceites de las Garrigas que es una denominación de origen y la otra son aceites de Siurana que es la otra denominación de origen aquí tenéis los resultados con las técnicas individuales que con Raman tanto para training como para test pues sobre todo el test pues algunos datos no eran del todo buenos con fluorescencia el test son buenos pero el training está por debajo del 80% sin embargo cuando aplicamos las técnicas de bajo nivel quiere decir que unimos concatenamos el espectro de Raman con el espectro de fluorescencia como podéis observar los datos mejoran significativamente alcanzando prácticamente en todos los casos el 100% y con las técnicas de alto nivel pues prácticamente igual estamos por encima del 95% tanto de sensibilidad como de especificidad todos estos trabajos no se podrían haber realizado sin la colaboración de todo el grupo de investigación al cual pertenezco y al cual quiero manifestar y dar las gracias una vez más gracias por invitarme a dar esta conferencia espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis estaré encantada de resolverla yo agradezco a doutor itia pela fantástica palestra certamente haverá muitas perguntas un tema extremamente interesante no contexto das fraudes em alimentos não se esqueçam as perguntas destinadas a ela tem que ser enviadas via formulário o link está disponível na descrição do vídeo aqui no youtube concluindo as palestras desse terceiro ciclo então eu gostaria de chamar a quinta palestrante de hoje a doutora Carolina Shen Wey Miao Botelho ela tem mestrado doutorado e pós-doutorado em ciência de alimentos aqui pela UFMG é gerente de qualidade responsável técnica na indústria de alimentos mais de cor e é integrante do nosso grupo de pesquisa dramatologia análise de alimentos boa tarde pessoal é uma honra estar aqui para apresentar os resultados do meu doutorado e do pós-doutorado e fazer parte também desse grupo que não está só acrescentando no debate agora das fraudes alimentares e sempre trazendo à tona temas tão relevantes bom vocês conseguem ver minha apresentação? sim Carol então eu intitulei o trabalho a apresentação de métodos de seleção de variáveis e classificação supervisionada aplicados a análise de fraudes em alimentos eu dividi a apresentação nos resultados do doutorado que são as aplicações em fraudes em néctares de frutas e nos resultados do pós-doutorado que foram as aplicações em fraudes e contaminações de castanhas alergênicas bom os néctares de frutas por definição ele é definido como a bebida não fermentada obtida da diluição em água potável da parte comestiva do vegetal ou de seu extrato adicionado de açúcares e destinado ao consumo direto nos néctares são permitidos alguns aditivos como acidulante antioxidante estabilizantes dentre outros e no Brasil na época do doutorado quando eu iniciei que foi em 2016 os néctares mais consumidos no Brasil eram nesta ordem os néctares de uva pêssego laranja maracujá goiaba caju e manga e o objeto de estudo dos resultados que eu vou apresentar hoje foram na matriz uva e o Ministério da Agricultura estabelece instrução normativa que foi a instrução normativa 12 de 2003 e 42 de 2013 com os padrões de identidade e qualidade dos néctares são estabelecidos os teores de suco ou polpa de fruta o teor de sólidos solúveis a acidez total titulável açúcares totais e o teor de ácido ascórbico e também o percentual mínimo de polpa que deve ter em cada um desses alimentos para o sabor de uva o percentual mínimo de polpa era de 50% então os néctares de frutas eles são produtos suscetíveis às fraudes porque eles são misturas complexas de substâncias como os açúcares ácidos orgânicos compostos voláteis aminoácidos e pigmentos em água então no contexto da adulteração a sua detecção ela define uma ela exige uma definição clara da composição do suco ou do néctar em questão então a autenticação desses produtos é de suma importância na indústria de alimentos na qual a substituição com ingredientes mais baratos ela tem sido uma prática comum e representa um ganho financeiro para as indústrias fraudulentas então já existe alguns tipos conhecidos de adulteração e que elas podem ocorrer sendo que quanto mais diluído for o produto maiores as probabilidades de fraude então os tipos mais comuns que podem ocorrer são a diluição com água a substituição por xarope de açúcar a substituição não declarada de sucos ou polpas de diferentes espécies que podem ser ou não relacionadas botanicamente ao suco de fruta em questão e que normalmente devido a essa composição química elas são substituídas por frutas que tenham menor custo e também características sensoriais que não impactem no produto final então no trabalho nós averiguamos junto ao ministério então as frutas mais suspeitas de fraude eram a maçã e o caju então essas duas frutas foram objetos de estudo também do trabalho e existem já algumas técnicas renomadas na análise de fraudes que são técnicas como a cromatografia líquida a cromatografia gasosa e a reação em cadeia da polimerase que faz a análise do DNA no entanto essas técnicas elas são laboriosas lentas relativamente caras necessitam dissolventes e geram muitos resíduos e as técnicas espectroscópicas vem em contraponto a isso que são técnicas que são métodos mais simples que não são destrutivos que são ambientalmente amigáveis e de respostas rápidas dentro dentre essas técnicas no trabalho a gente utilizou o infravermelho por transformar de Fourier e reflectância total atenuada que é o infravermelho médio e a ressonância magnética nuclear no domínio do tempo e então as análises espectroscópicas elas normalmente estão aliadas às ferramentas quimio métricas como a professora Itzias já mencionou na palestra passada que de forma extrai o máximo de informações dos dados coletados e juntamente a isso são aplicados também alguns métodos de seleção de variáveis de forma a otimizar esses modelos então dentro da quimio metria o reconhecimento de padrões ele pode ser aplicado na análise exploratória dos dados na classificação das amostras e na resolução de curvas então dentro dos métodos de classificação existe a divisão entre classificação supervisionada e não supervisionada na supervisionada é buscado reduzir a dimensionalidade dos dados sem fornecimento prévio de nenhuma informação de atribuição de categoria ou de classe da amostra já nos métodos de classificação supervisionada os objetos eles já têm as classes pré-definidas de acordo com suas características e eles podem ser divididos entre métodos discriminantes e métodos de modelagem de classes os métodos discriminantes eles definem delimitadores no espaço perispacial das variáveis separando em um número de regiões que é correspondente ao número de classes então o foco das amostras está na foco da análise está na diferença entre as amostras já nos métodos de modelagem de classes as classes são modeladas individualmente sem levar em conta as informações relativas às outras classes ou seja o foco está na similaridade entre essas amostras e existem dois tipos de estratégia também conforme o professor Itzia mostrou que são a estratégia de classe única quando o objetivo é testar se uma amostra é adulterada independentemente de qual adulterante esteja presente e a estratégia multiclasse que pode ser utilizada quando o adulterante ele é conhecido uma vez que ele vai fornecer informações adicionais sobre as amostras como múltiplas atribuições e não atribuição a nenhuma classe e no nosso estudo nós utilizamos a análise discriminante menos quadrados parciais por análise discriminante por menos quadrados parciais que é o PLSDA a metodologia de modelagem independente flexível por analogia de classes o SINCA o SINCA direcionados aos dados que é o DD5 o OCPLS que é os menos quadrados parciais de uma classe e o PLSDM que é a análise de menos quadrados parciais por modelagem de densidade e como métodos de seleção de variáveis eles são utilizados para otimizar os modelos então existem métodos que vão remover as informações ruidosas e relevantes e outros métodos que vão selecionar as variáveis mais discriminatórias eles também podem ser divididos entre métodos contínuos como o IPLS e métodos discretos como o algoritmo genético e o VIPSCOS então nessa primeira parte eu vou apresentar os resultados da análise que foi feita para a detecção de aduterantes em néctares de uva por espectroscopia no infravermelho médio e estratégias de classificação multivariada então nesse primeiro momento foram formulados néctares de uva não aduterados e aduterados com suco de caju suco de maçã eles foram analisados por infravermelho médio depois feita uma análise quimio métrica usando o MATLAB e o PLS do BOX esses dados foram analisados pela centragem na média pelo correção do espalhamento multiplicativo foi feita uma análise dos componentes principais e depois o conjunto foi separado em conjunto treinamento e conjunto teste utilizando o algoritmo de Kennard Stone foi utilizada a estratégia de classe única e a estratégia de multiclasses foi avaliado depois o desempenho com a estimativa da seletividade que é a especificidade da sensibilidade e da taxa de resultados inconclusivos então esse aqui é o esquema da formulação das amostras então elas foram divididas em três classes a não aduterada aduterado com caju e aduterado com maçã então foi feito um néctar com 50% de uva e 50% de xarope e aditivos nós buscamos estudar toda a formulação de néctares do comércio para poder chegar nessa formulação e tentar englobar todos os aditivos e então e a aduteração com caju ela foi feita com 10% de caju em substituição a 10% de uva então ficou 40% de uva e 10% de suco de caju e da mesma forma para a aduteração com maçã então ao todo nós tínhamos sete lotes diferentes que foram misturados né em diferentes proporções para gerarem 42 amostras de cada classe conferindo o total de 126 amostras esse primeiro resultado foi da análise de componentes principais é possível observar que nos cores de PC2 foi possível diferenciar mesmo as amostras aduteradas com maçã que são essas dos quadrados azuis das amostras não aduteradas e aduteradas com caju porém essas duas classes ainda estavam essas duas amostras dessas classes ainda estavam muito sobrepostas então nós aplicamos o PLSDA e na análise do PLSDA foi possível observar uma discriminação das amostras não aduteradas do restante essa aqui foi para a classe não aduterada já na classe aduterada com caju é possível observar que algumas amostras aduteradas com caju não foram atribuídas a esta classe no entanto nenhuma nenhuma amostra das outras classes foi atribuída a classe de caju e a classe de maçã também foi bem foi bem discriminada aqui estão os resultados das previsões dos modelos tanto para a sinca quanto para o PLSDA é possível observar que o sinca ele demonstrou um resultado pior porque ele teve não atribuições de algumas amostras e múltiplas atribuições ou seja amostras da classe caju foram atribuídas a classe não aduterada conferindo o resultado de números de resultados inconclusivos muito alto já na análise PLSDA foram obtidos resultados melhores então com poucas poucos resultados inconclusivos e e é isso então esse método foi considerado o método multiclasse PLSDA foi considerado melhor do que o sinca já no modelo de classe única foi avaliada a sensibilidade e seletividade dos três modelos sinca PLSDA e PLSDM foi utilizada então a separação entre classe alvo e classe não alvo a classe alvo foi a classe não adulterada e a classe não alvo ou seja foi composta tanto das adulterações com caju quanto adulterações com maçã então é possível observar que o PLSDA teve melhor desempenho com sensibilidade e seletividade de 100% tanto para o conjunto treinamento quanto para o conjunto teste ou seja e já nos métodos de modelagem de classes tanto o sinca quanto o PLSDM eles tiveram um valor de seletividade um pouco mais baixo isso é justificado porque os métodos de modelagem de classe eles vão buscar direções de dados da maior variância mas que podem ser distintas da direção da variação responsável pela separação das classes ou seja quanto mais similares as amostras mais difícil vai ser de modelar de discriminar essas duas classes então essa foi uma possível explicação para os piores resultados de sinca e PLSDM como conclusões desse primeiro estudo a extra classe une forneceu excelentes resultados utilizando o PLSDA classificando todas as amostras corretamente os sinca e o PLSDM produziram resultados menos satisfatórios já para a estratégia de multiclasse o PLSDA apresentou melhor desempenho que o sinca e o sinca ele não foi capaz de diferenciar as amostras não adulteradas das amostras adulteradas com caju no entanto a amostra a classe adulterada com maçã ela foi bem caracterizada esses resultados já foram publicados na revista Food Chemistry em 2018 o segundo estudo foi feito utilizando aplicando a seleção de variáveis aliada à classificação multivariada com o objetivo de detectar adulterantes individuais e suas misturas então além da gente incluir o método de seleção de variáveis a gente também incluiu mais amostras com misturas dos dois adulterantes o resultado ideal de um método de classificação é atribuir amostras as classes às quais elas realmente pertencem então os modelos desenvolvidos eles são construídos para detectar a presença ou ausência de apenas um único adulterante por amostra no entanto a adulteração com mistura de dois ou mais adulterantes é uma possibilidade em situações reais dessa forma é importante verificar se os métodos envolvidos eles são capazes de classificar corretamente essas amostras então além das amostras já incluídas né a gente fez então misturas em dois níveis de adulteração e utilizamos a estratégia de multiclasses e a seleção de variáveis utilizamos o IPLS o algoritmo genético e o Vipscores avaliamos o desempenho pelos parâmetros seletividade sensibilidade e taxa de inconclusivos também então além né das outras amostras já mencionadas foi incluída a mistura com considerando 5% de maçã 5% de suco de caju e a outra com 10% de suco de maçã e 10% de suco de caju no primeiro conjunto nós tínhamos 15 amostras e no segundo conjunto nós tínhamos 42 amostras então esse primeiro resultado aqui foi utilizando foram as predições dos modelos 5 PLSDA utilizando o espectro completo então estes resultados mostraram que o deixa eu só voltar um pouco que o 5 teve um resultado pior né com múltiplas atribuições e o PLSDA um resultado melhor e no PLSDA as amostras contendo as misturas elas não foram muito bem discriminadas na verdade assim elas foram classificadas no conjunto caju porque realmente elas tinham caju mas poucas amostras foram classificadas na classe de maçã então realmente foram só 5 de 15 amostras que foram corretamente atribuídas às duas classes para esse primeiro conjunto de misturas então a gente aplicou o método de seleção de variáveis para realmente otimizar o modelo então no IPLS foram selecionadas 150 variáveis que tiveram menor valor de RMCQV que são os erros raiz quadrática dos erros médios quadráticos da validação cruzada o algoritmo genético ele selecionou 112 variáveis método discreto e os VIP scores selecionaram 524 variáveis com os VIP scores maiores do que 1 então esse primeiro resultado é com 5 então o melhor modelo obtido foi com o IPLS então o IPLS ele realmente melhorou as previsões dos conjuntos treinamento e teste então pode-se ver que não tiveram múltiplas atribuições no entanto as amostras contendo as misturas elas não foram classificadas corretamente então elas não foram nem classificadas como caju nem como maçã já nos resultados obtidos com PLSDA e as seleções de variáveis mostrou que todos os três tiveram resultados satisfatórios para melhorar o modelo tanto para o conjunto treinamento quanto para o conjunto teste porém o único que obteve resultados bons para classificar as misturas tanto na classe de caju quanto na de maçã foi utilizando a seleção de variáveis IPLS então 11 de 15 foram classificados na classe caju e 6 de 15 foram classificados na classe de maçã já no segundo conjunto que tinha a concentração um pouco maior de cada suco né 42 de 42 foram corretamente classificados na caju e 39 de 42 na classe de maçã então foram calculados a sensibilidade e seletividade tanto para os modelos completos quanto para os diferentes métodos de seleção de variáveis a seletividade e a sensibilidade elas foram estimadas como parâmetros globais considerando todos os conjuntos de dados analisados então realmente os melhores modelos foram obtidos com a seleção de variáveis IPLS e também juntando o GA com o IPLS então resultados muito próximos até um pouco melhores em relação à sensibilidade aqui para a classe de maçã então como conclusões deste estudo o PLSDA versus o SINCA para o espectro completo mostrou que o PLSDA realmente obteve melhores resultados e ele foi capaz de classificar corretamente as amostras tanto do conjunto de treinamento quanto do conjunto do teste no entanto ele não foi capaz de atribuir corretamente as amostras adulteradas simultaneamente com caju e maçã somente com o uso da seleção de variáveis foi possível atribuir as misturas em ambas as classes o melhor modelo foi obtido pelo IPLS e pelo IPLSGA e os números de onde estavam localizados na região da impressão digital entre 1200 e 950 centímetros a menos 1 esse estudo também já foi publicado na Atalanta em 2018 o terceiro estudo foi feito utilizando da mesma forma os métodos de classificação de classe única e multiclasse para autenticação de néctares de fruta utilizando a ressonância magnética nuclear no domínio do tempo então nós alteramos o equipamento de análise então nós utilizamos apenas a mistura no nível 1 que foram 42 amostras em um nível desculpa que foram 42 amostras de misturas além das outras amostras e essa análise foi realizada no RMN Specfit do Laboratório de Defesa Agropecuária em Pedro Leopoldo a análise quimio-métrica foi realizada da mesma forma os dados foram normalizados e a estratégia utilizada foi classe única e também multiclasse nós incluímos o OCPLS e o DD5 além disso nós avaliamos o desempenho também pelos parâmetros já avaliados utilizados e utilizando também o parâmetro de eficiência então na análise de componentes principais é possível observar em PC1 a diferença já entre as amostras adulteradas com caju das amostras não adulteradas e adulteradas com maçã e PC2 conseguiu diferenciar as amostras não adulteradas das adulteradas com maçã para a estratégia de classe única o conjunto de teste ele foi considerado com todas as amostras adulteradas tanto por caju quanto para maçã e também das misturas e eles todas essas amostras foram utilizadas para prever o modelo então no DD5 é possível observar pela linha verde que a fronteira entre as amostras que realmente pertence à classe não adulterada e as amostras que não pertence à classe nesse primeiro gráfico aqui apenas três amostras que realmente pertenciam à classe não adulterada foram consideradas fora do modelo e no gráfico B apenas três amostras adulteradas foram classificadas como não adulteradas o restante todo de todas as amostras estavam fora do modelo já no na modelagem por OC PLS no primeiro aqui no primeiro gráfico essas aqui são as amostras do conjunto treinamento já nas amostras do conjunto teste todas as amostras adulteradas do conjunto teste estão dentro dos limites do modelo e a maioria das amostras adulteradas está fora do modelo e as amostras aparecem ordenadas de acordo com sua composição então aqui estão as amostras adulteradas com maçã depois as amostras adulteradas com as misturas e aqui as amostras adulteradas com caju então como resultado desses modelos a sensibilidade de todos foi de 100% então nenhuma amostra não adulterada foi classificada como adulterada e as amostras adulteradas elas tiveram os resultados melhores para a 5 em seguida de D5 e os OC PLS ficaram próximos dos resultados então o OC PLS ele apresentou valores baixos de seletividade independentemente dos adulterantes então tanto para a adulteração com caju quanto para a maçã quanto para as misturas realmente a seletividade estava mais baixa esse pequeno erro ele poderia implicar na predição de algumas amostras adulteradas como não adulteradas não entanto isso não traria consequências para a saúde humana mas sim um impacto econômico e por isso esses métodos esses modelos propostos eles podem ser considerados válidos para a detecção de fraudes então a eficiência dos modelos estava maior que 90% já para a estratégia multiclasses o conjunto de teste das três classes e as misturas elas foram usadas para previsão e para o modelo foram utilizadas as classes não adulteradas adulteradas com caju e adulteradas com maçã então na previsão do 5 e PLSDA é possível observar que o PLSDA não apresentou atribuições erradas para o conjunto treinamento conjunto teste no entanto para o 5 aqui a taxa de inconclusivo estava mais alta e para o conjunto contendo as misturas 41 de 42 amostras foram corretamente atribuídas à classe caju e apenas 18 de 42 foram atribuídas à classe maçã então o resultado para a classe maçã não estava muito bom então os parâmetros de desempenho foram calculados considerando as amostras apenas contendo um adulterante e adicionalmente sem diferenciar entre contendo um e mais de um adulterante então é nesse primeiro caso aqui foi considerado o caju e a maçã como adulterantes separados então a eficiência dos modelos tanto o sinca como o PLCDA foi alta já considerando os adulterantes separadamente e em misturas os modelos tiveram eficiência menor então o sinca teve uma sensibilidade baixa para o conjunto de caju e de maçã e o PLCDA teve uma resposta baixa de sensibilidade para a classe de maçã resultando em uma eficiência também um pouco mais baixa então a técnica de ressonância magnética no domínio do tempo ela é apropriada para detectar a amostra contendo um adulterante de cada vez mas para as misturas de dois adulterantes pesquisas adicionais devem ser realizadas justamente devido a essa menor sensibilidade da classe maçã então a gente fez uma comparação dos métodos com infravermelho médio então os modelos sinca eles tiveram eficiência variando de 93% a 98% para a ressonância magnética e de 64% a 92% para os métodos de infravermelho médio já os modelos PLCDA tiveram eficiência variando de 95% a 100% para o RMN e de 83% a 100% para o infravermelho médio então como conclusão desse estudo a estratégia de classe única ela foi teve eficiência maior que 93% para a 5% e DD5 e o desempenho deles foi melhor do que o OCPLS já na estratégia multiclasses a predição das amostras contendo apenas um adulterante teve resultados satisfatórios para as três classes para a predição das amostras contendo as misturas nenhuma atribuição na classe de maçã utilizando 5 porém resultados melhores com PLCDA mas de toda forma a estratégia multiclasse não foi efetiva na predição das amostras contendo dois adulterantes simultaneamente esses resultados também já foram publicados na Food Analytical Methods em 2019 agora eu vou apresentar as aplicações em fraudes e contaminações de castanhas alergênicas que são os resultados do pós-doutorado então foi avaliada a espectroscopia no infravermelho e métodos quimiamétricos aplicados na detecção de adulterantes em castanha de caju foram desenvolvidos métodos espectroscópicos portáteis para detecção do amendoim castanha do Brasil macadama em castanha de caju nós avaliamos isso utilizando o NIR portátil construímos e validamos modelos de classificação utilizando sim PLCDA e depois comparamos o desempenho dos métodos bom as castanhas e o amendoim elas são oleaginosas né e que contém minerais fibras vitaminas gorduras saudáveis e compostos antioxidantes porém esses alimentos eles podem ser sujeitos a adulterações e fraudes principalmente devido ao seu curso ou então sofrerem contaminação em decorrência do manuseio incorreto então diferentes tipos e graus de danos podem ser causados aos consumidores em decorrência da fraude alimentar evidenciando as graves consequências quando o adulterante ele é tóxico ou alergênico então nesse trabalho nós avaliamos as adulterações na matriz castanha de caju pelo uso de amendoim castanha do pará macadama e noz pecan para a parte de de formulação das amostras não adulteradas nós adquirimos três lotes comerciais a castanha de caju fizemos a trituração mistura e uma genização de forma a gerar sete diferentes lotes de amostras formuladas que foram analisadas em oito replicatas conferindo um total de 56 amostras de castanha de caju para os adulterantes que foram amendoim castanha do brasa e macadama e noz pecan nós também partimos de três lotes comerciais para produzir os lotes formulados que foram então um lote formulado de cada uma e já para produzir as amostras propriamente ditas com as adulterações nós misturamos a castanha de caju com os adulterantes em oito diferentes níveis de adulteração que foram variaram de 10 a 0,1% conferindo um total de 56 amostras para cada adulteração eu já vou apresentar os resultados então nos métodos multiclasse o melhor resultado foi utilizando a estratégia de seleção de variáveis e PLSGA juntamente com o modelo PLSDA então foram obtidos seletividade maior que 94% para o conjunto treinamento e sensibilidade maior que 81% também para o conjunto teste a seletividade foi maior que 88% e a sensibilidade maior que 66% o pior resultado obtido foi para a classe adulterada com macadame isso pode ser é justificado né porque a pela similaridade entre a castanha de caju e a macadame então por isso foi mais difícil discriminar entre essas duas então a gente avaliou né os modelos utilizando o PLSDA com já com a seleção de variáveis esse aqui é da classe não adulterada então é possível observar que realmente estava discriminando entre as amostras não adulteradas e o restante a classe adulterada com amendoim ela obteve algumas amostras de adulteração com castanha do Pará e e também de de macadame para o para esse conjunto aqui de castanha do Pará algumas amostras de de pecã e outras de macadame para o conjunto de classificação da macadame algumas amostras também das outras classes estavam erroneamente classificadas como macadame que foi realmente o pior resultado obtido já o melhor resultado ele foi obtido para a classe não adulterada apenas três predições falsos negativas foram obtidas no conjunto de treinamento então o modelo foi considerado eficiente para discriminar as amostras não adulteradas que são as amostras de castanha de caju nas amostras adulteradas e já no modelo utilizando 5 o melhor modelo foi utilizando também IPLSGA então para o conjunto treinamento seletividade foi igual a 95,3% sensibilidade igual a 97,4% e para o conjunto teste a seletividade foi de 91% e sensibilidade de 100% o melhor resultado logicamente foi obtido para a classe não adulterada já que esse era um modelo de classe única então ele foi considerado apropriado para a autenticação das castanhas de caju tanto os modelos PLSDA quanto os modelos SINCA eles tiveram classificações erradas que estavam relacionadas aos níveis mais baixos de adulteração que foram os níveis de 0,1% a 0,3% então como conclusões desse estudo foi que para a classe não adulterada os modelos SINCA eles tiveram resultados piores que o PLSDA e os melhores resultados para SINCA foram obtidos com o uso de seleção de variáveis e esse modelo ele pode ser considerado adequado para autenticar as castanhas de caju já para as classes adulteradas ou contaminadas os melhores modelos obtidos foram apenas com o uso de seleção de variáveis e os piores resultados utilizando com a classe de castanhas de caju adulterado com macadâmia então as limitações desse modelo foi em relação aos baixos níveis de adulteração 0,1% a 0,3% mas que os modelos eles podem ser aplicáveis aos adulterantes até a níveis baixos de 0,1% e que eles podem ser aplicados para detecção de fraude ou para avaliar a contaminação cruzada não intencional na cadeia de produção por diferentes tipos de castanhas alergênicas eles podem ser aplicados tanto em matérias primas quanto em produtos acabados na indústria de alimentos ou por órgãos reguladores podem ser utilizados também em campo já que são equipamentos portáteis e auxiliando na fiscalização como mencionado pelo doutor Glauco na apresentação dele então o foco ele vai estar na proteção do consumidor em relação à autenticidade e a presença de alimentos alergênicos e também comprova a relevância do uso de equipamentos portáteis já que são ajudam na economia do tempo e também faz análise em loco é importante é como fala gente é importante frisar que esse sensor ele é pequeno né então 64 gramas ele cabe na palma da mão e pode futuramente ser utilizado até por consumidores na análise de triagem durante atividades diárias por exemplo para indivíduos alérgicos né podem utilizar talvez o ciclamento em casa esse estudo ele já foi submetido à revista Food Analytical Methods estamos aguardando aprovação então como considerações finais as técnicas de infravermelho médio ressonância magnética nuclear e infravermelho próximo elas podem ser combinadas a métodos quimio métricos e indicaram a sua potencialidade na análise de fraudes tanto em néctar de frutas quanto em caçante caju a combinação com métodos de seleção de variáveis ela foi importante para melhorar a interpretação e robustez do modelo a validação dos métodos indicou adequação aos propósitos de uso estimando as figuras de mérito específicas para os modelos qualitativos e assim pode-se sugerir a utilização desses métodos tanto por órgãos governamentais quanto por laboratórios independentes no controle de qualidade de forma a garantir a autenticidade dos néctares de frutas e também da castanha de caju gostaria de agradecer é isso muito obrigada Carol quero agradecer sua excelente apresentação na descrição do vídeo aqui no youtube está disponível o link para as perguntas para a Carol agora o Ramon que é membro da comissão organizadora vai coordenar a sessão de perguntas e respostas do nosso evento boa tarde a todos agora falemos as perguntas enviadas pelos participantes via formulário gostaria de convidar então o doutor Ricardo boa tarde professora Sheila o doutor Ricardo precisou se ausentar mas ele me passou aqui as respostas para as perguntas que foram selecionadas para ele você pode fazer Ramon que eu vou fazer a leitura das respostas dele ok claro ok a primeira pergunta se um produto que tem o costume de consumir parecer ter sido modificado de um lote para outro isto é considerando uma evidência de fraude como devo proceder essa pergunta foi feita pelo Igor da UFMG a resposta do doutor Ricardo foi a seguinte é difícil saber mas a orientação seria entrar em contato com o fabricante caso a dúvida não tenha sido solucionada procurar um órgão de defesa do consumidor procurando a sua cidade ou capital órgão estadual muito importante estar atento uma ação individual poderá beneficiar toda a coletividade Ok obrigado agora a segunda pergunta algum impedimento legal para que pessoas envolvidas em fraudes sejam recorrentes por exemplo abrindo uma empresa com CNPJ diferente essa pergunta foi feita pelo Gustavo da UFMG sim a resposta dele foi a abertura de diversas empresas é um artifício utilizado para fugir da responsabilização seria possível impedir a abertura mediante uma intervenção judicial os fundamentos dependeriam dos elementos de cada caso concreto mas seria custoso e tomaria tempo por isso trata-se de um grande desafio Perfeito A terceira e última pergunta considerando a sua experiência o que poderia ser mudado na legislação brasileira no sentido de aumentar a proteção dos consumidores em relação às fraudes em alimentos essa pergunta foi feita pelo Pedro da UFMG A resposta do doutor Ricardo a mudança está em todos nós não nos faltam leis falta aplicação da sociedade por isso a participação de todos é fundamental para se apropriar dos direitos já existentes e torná-los mais concretos presentes no dia a dia da sociedade perfeito professora muito obrigado por nada Ramon a primeira pergunta para o doutor Glauco doutor Glauco boa tarde boa tarde a primeira pergunta para o senhor ouvindo as palestras sobre as inúmeras fraudes identificadas pergunto as muitas e penas atuais estão adequadas ou deveriam ser mais rigorosas essa pergunta foi feita pelo Guilherme do Instituto Federal do Rio Grande do Sul tá primeiro boa tarde Guilherme obrigado pela pergunta eu acredito que se você for olhar sobre o aspecto somente administrativo as multas não são adequadas para as fraudes elas poderiam ser maiores porque elas tem que ter uma permissão exemplar para essa infração tão danosa ao consumidor e à agricultura brasileira mas o que nós tentamos procurar para minimizar esse fato é uma atuação em conjunta com os órgãos policiais com o Ministério Público que daí sim tem ferramentas na História Fera Penal e Cível para poder adotar medidas mais rigorosas contra esses salvadores então respondendo a pergunta se fosse administrativamente não é pouco mas os órgãos trabalhando em conjunto e é o desejável inclusive com o Ministério Público com a polícia trabalhando junto eu acredito que são adequadas sim a gente consegue ter um poder de punição bastante bom Perfeito a Karina da UFMG pergunta seria considerado fraude o fato de um produto vegano ser comercializado com o nome de outro produto que já possui RT&Q específico como um queijo? Bom Karina obrigado pela pergunta excelente pergunta inclusive um tema absolutamente moderno que tem pautado as nossas atuações aqui no departamento de inspeção de produtos de origem vegetal inclusive estamos com uma tomada pública de subsídios ainda aberta até o dia 11 de setembro justamente colhendo a opinião da sociedade a respeito do sistema que a gente chamou lá que são os denominados plant-based que são aqueles produtos vegetais que acabam utilizando alguma denominação de um produto classicamente produzido com proteína animal ou fonte animal desses produtos a gente vai saber só se é considerado fraude ou não depois que algum reculamento foi feito o que nós temos hoje é um vácuo de regulamentação desses produtos que nós estamos buscando justamente nessa iniciativa da tomada pública de subsídios e a partir desse regulamento nós podemos verificar algumas práticas que podem ser consideradas fraudulentas se assim for determinado pela nossa normativa que vamos soltar eu acredito que hoje o setor está muito à vontade por conta de não ter esse regramento então nós vemos diversos excessos sendo acometidos pela indústria dos plant-based no sentido no sentido de denominações bastante incisivas ou intensas que podem sim levar o consumidor a real justamente nós estamos buscando a regulamentação para isso enquanto a partida entendemos que a proibição total dos termos vai limitar o Brasil a ser protagonista nesse tipo de demanda que vai ser uma demanda global muito pouco tempo em um curto espaço de tempo então hoje nós trabalhamos com nicho específico de mercado mas não tem como parar uma tendência dessa nós temos que ter essa capacidade de adaptação para poder fazer que as duas iniciativas coexistam em harmonia eu acho que tem espaço para produção de alimentos tanto para a parte da proteína animal consolidada clássica que nós não vamos deixar de comer ela e gostamos aqui no Brasil de comer mas também uma demanda crescente de alimentos vai levar a uma produção dos produtos planta-beiro e essas iniciativas tem que coexistir em harmonia excelente senhor Glauco nós agradecemos a sua participação e solicito que o senhor faça as suas últimas considerações obrigado Ramon gostei de agradecer a professora Sheila pela organização pelo convite mais uma vez agradecer aos colegas panelistas com o qual eu pude aprender hoje bastante coisa e dizer para o público que está assistindo que é um esforço conjunto estamos aqui a fiscalização o governo a pesquisa desenvolvendo métodos o consumidor deve estar muito atento nos ajudando não consumindo os produtos possivelmente fraudados ou com fontes duvidosas denunciando isso pelos canais competentes aqui no Ministério da Agricultura na Vigilância Sanitária onde for o canal mais próximo de vocês e também as empresas a maioria são sérias estão trabalhando para um produto legal e a gente conta com todos agindo junto para a gente afastar esse tipo de crime da nossa sociedade muito obrigado Ramon agora as próximas perguntas serão direcionadas à doutora Tizia boa tarde doutora essa é a primeira pergunta selecionada para a senhora quais as principais tendências do uso da quimometria na análise de alimentos essa pergunta foi feita pela Michelle da UFMG Obrigada Michelle por a pergunta como eu disse uma das tendências em implementação e em desenvolvimento são tudo o que faz referência às técnicas de fusão sobretudo quando as técnicas instrumentais cada vez são mais sofisticadas e apresentam mais dados é importante poderlos combinar de forma adequada mas também desde o ponto de vista do fraude de alimentos outro aspecto importante de desenvolver sobre todo quando um trabalha com modelos de screening e quer discriminar o não adulterado do adulterado é introducir nos modelos até agora os modelos SINCA como explicou Carolina trabalha com um único limite e agora estamos trabalhando com a ideia de introducir dois limites de maneira que o adulterado quede perfectamente definido o não adulterado também e poder ter uma zona de incertidão que seria o que iria a análise confirmador portanto iria também a vía de definir os modelos com dois limites em lugar de um único limite Essas seriam as tendências Excelente Agora o Carlos da UFMG pergunta Existem categorias de alimentos que apresentam limitações para o uso de técnicas espectro por favor Gracias Carlos por a pergunta Assim em teoria e em princípio não existem categorias de alimentos que tenham uma limitação tem que olhar a tipologia e o interesse do composto que queres estudiar qual é o mais adequado para as distintas técnicas espectroscópicas que existem mas hoje em dia diria que não há nenhuma limitação qualquer caso seria suscetível ser estudiado Perfeito Doutor Estamos muito felizes em contar com a sua participação eu passo agora para as suas últimas considerações por favor Muito obrigado por ter me dado esta oportunidade de participar em um foro internacional A pandemia nos permitiu fazer tudo isso online que antes não era tão possível mas de verdade que muitas gracias por poder darme esta oportunidade sobre todo a Sheila e também a Carolina que la conozco personalmente e a todo o grupo de la universidad graças Agora faremos as perguntas para a doutora Carolina Doutora Carolina boa tarde Boa tarde Ramon Vou falar a primeira pergunta foi feita pelo Roberto da UFMG Os métodos desenvolvidos seriam aplicáveis a qualquer bebida base de fruta? Então conforme até a professora Edsia mencionou as técnicas espectroscópicas elas podem ser utilizadas em realmente qualquer alimento então da mesma forma os métodos desenvolvidos no doutorado e também no pós-doc eles na verdade esse caso específico seriam os do doutorado aliando ao infravermelho médio com as técnicas quimiométricas eles sim seriam aplicáveis a qualquer bebida base de frutas mas de toda forma eles teriam que ser validados e feito realmente um estudo mais completo Ótimo agora segunda pergunta doutora Carolina uma vez que as empresas estão declarando adição de uma segunda fruta como o consumidor seria protegido em relação à manutenção do percentual mínimo da fruta principal essa pergunta foi feita pela Elisa da UFMG É, então até no próprio doutorado eu não apresentei os resultados mas a gente fez uma análise utilizando a calibração multivariada então a gente avaliou as adulterações com diferentes percentuais de substituição da fruta principal e isso sim a gente é possível né se fazer então a gente fez formulações por exemplo 40 30 20% de fruta principal e o correspondente de adulterante né e realmente a gente conseguiu resultados muito bons então acredito que sim a gente está seguindo por esse caminho né de conseguir aliar as técnicas multivariadas também para avaliação quantitativa Perfeito doutora Carolina agradecemos a sua contribuição eu passo agora para as suas considerações finais É queria agradecer de novo a oportunidade de poder apresentar os resultados aqui para vocês e para todo o público que nos está assistindo e é isso a comissão organizadora desse evento está fazendo um trabalho muito bacana trazendo temas muito relevantes assim como foi esse e como vai ser o próximo Então é isso Obrigada Ramon Obrigada a todos Perfeito Então em nome da coordenação deste evento eu agradeço todas as perguntas enviadas e passo agora a palavra para a professora Sheila Vitorino para o seu devido encerramento Ok Ramon As perguntas feitas para a doutora Ana Lúcia nós vamos responder e postar as respostas ela vai nos enviar nós vamos postar no nosso perfil no Instagram Hoje nós tivemos oportunidade de compreender melhor alguns aspectos legais dos direitos dos consumidores as ações governamentais e políticas públicas para a prevenção das fraudes em produtos de origem animal e vegetal discutimos também sobre as tendências e desafios no desenvolvimento de metodologias analíticas que podem dar suporte para as ações de fiscalização e para a gestão do risco das fraudes ao longo das cadeias produtivas Então eu acredito que o nosso evento contribuiu para o avanço do debate dessa questão tão desafiadora tendo a ética e a ciência como bases Nós lembramos que os certificados vão ser emitidos para aqueles participantes que preencherem o formulário que está disponível na descrição do vídeo até amanhã às 17 horas Eu queria fazer um convite também a todos que participaram desse ciclo que participem também do nosso quarto e último ciclo de palestras deste ano que vai ser realizado em outubro com a temática de garantia da qualidade em análise de alimentos Acompanhe também nossas divulgações pelo LinkedIn e Instagram Um grande abraço a todos e uma boa tarde e um grande abraço e um grande abraço